O IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, com 15 anos de existência, é hoje um dos mais conceituados centros de estudos e de reflexões sobre o direito. Oferecendo cursos de mestrado, pós-graduação, graduação em Direito e Administração e também extensão. Reúne no seu corpo docente doutores, mestres, juízes, advogados, membros do Ministério Público e ministros das mais altas cortes do nosso país. Todos estes inteiramente dedicados à formação e ao aperfeiçoamento das novas gerações profissionais. A coordenação científica do nosso evento, formada por sua excelência o ministro Gilmar Ferreira Mendes, pelo professor Everardo Maciel, pelo professor Fernando Rezende e pelo professor José Roberto Afonso, Saúdam todos os participantes do nosso terceiro seminário internacional. Endossam esta saudação à coordenação executiva do nosso evento, que é formada pela doutora Dalí de Correia, pela professora doutora Júlia Chimenez e pelo professor Jairo Schafer. Agradecemos aos nossos patrocinadores. São eles, Sindireceita, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, a Light, Companhia de Energia Elétrica, CETIP, Sociedade Anônima, Mercados Organizados, Banco do Brasil, o Centro de Pesquisas Peter Heberle, e também a Livraria Jurídica do IDP. Para iniciarmos o nosso primeiro painel desta manhã, que recebe o título Investimento e Infraestrutura no Brasil, Desafios e Possibilidades, temos o imenso prazer de convidar sua excelência, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, coordenador científico deste evento. Teremos a grata satisfação de ter conosco o brilhante painelista e governador do Estado de São Paulo, que eu convido para compor a mesa, doutor Geraldo Alckmin. Também compor a nossa mesa, como moderador, o professor José Roberto Afonso. Como painelista, tenho o prazer de convidar o senador Blayro Maddi. E também como painelista, convido o senador Rodolfo Tourinho Neto. Com a palavra para as suas considerações iniciais e abertura do nosso evento, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que dou início aos trabalhos do terceiro seminário internacional de direito administrativo e de administração pública, mais um evento de escola organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, agora em co-participação com a Escola de Direito e a Escola de Administração de Brasília. A ótima repercussão dos congressos anteriores confirma que estamos a trilhar o caminho certo. Discutir os principais problemas da atualidade no tocante à gestão pública, à luz do que de mais moderno se produz tanto no pensamento acadêmico quanto na prática gerencial cotidiana. Só amplia a base de informação necessária ao desejável arejamento de ideias. Não há dúvidas acerca do valor de tal contributo quando se trata de eliminar tradicionais equívocos ou rechaçar persistentes, ainda que mal arrasoados, mitos, frutos, quem sabe, de simples ignorância ou, pior, de carcomidos desvios ideológicos. De fato, a cada dia, o investimento em conhecimento e capacitação afirma-se como a matriz decisiva se o objetivo é melhorar a administração pública a ponto de, elevando-a ao grau de excelência, torná-la um dos eixos da concretização diária dos valores da democracia. Infelizmente, essa não tem sido a rota costumeira no país. Ao contrário, muitas vezes, o modelo gerencial centralizado e regulador de que tem se valido o Estado brasileiro nos últimos anos reflete-se no gigantismo da máquina governamental, notoriamente insaciável na busca por mais recursos para manter-se num terrível moto contínuo que se retroalimenta. A guisa apenas de ilustração, mencione-se, isso tem sido referido frequentemente entre nós, à superestrutura existente no plano federal, hoje com 39 pastas ministeriais. É preciso que estejamos atentos ao funcionamento e à sustentação da estrutura federativa brasileira. Temos muitas questões em aberto, como sabem os senhores, questões que estão sendo ainda discutidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e também no âmbito do Congresso Nacional, como aquela importante questão relativa ao fundo de participação dos estados, que pode também afetar o fundo de participação dos municípios. A questão da guerra fiscal, o debate sobre o reajuste da dívida dos estados, a revisão quanto aos critérios de reajuste. Há temas importantes relacionados com as questões administrativas que precisam ser referidos. Ainda hoje, não concluímos no Supremo Tribunal Federal o debate sobre a constitucionalidade da reforma administrativa, especialmente no que concerne, por exemplo, as organizações sociais, constantes da emenda 19. E não é preciso dizer da importância que tem a solução de muitas dessas questões para a coordenação, o desenvolvimento harmonioso do funcionamento do Estado Federal. Temos muitas discussões em aberto, felizmente o Congresso hoje já discute a definição, por exemplo, das chamadas competências comuns que dão em sejo a muita confusão na relação entre a União, os estados e mesmo os municípios. Tudo isso, me parece, permite que, se é figura oportuna, deslindar esses antagonismos, fazendo com que o auxílio precioso da mais refinada expertise contemporânea contribua para a iluminação do debate. E é bom deixar claro que não se pretende enfatizar aqui somente o viés técnico-científico. Bem, a propósito, são os timoneiros de algumas das maiores locomotivas regionais, exemplo, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que haverão de nos desafiar com acuradas narrativas e interessantes proposições extraídas de suas complexas vivências cotidianas. Ao relato do Executivo, somaremos a visão do Legislativo, que nos será trazida por representantes do Senado e da Câmara e por membros do Tribunal de Contas da União. O conjunto se completará com a contribuição de quem vive a realidade do Judiciário brasileiro. Esse intercâmbio de experiências mostra-se imprescindível à avaliação sistêmica dos parâmetros que atualmente balizam a gestão da coisa pública. Apenas um criterioso diagnóstico será capaz de conduzir as soluções que venham ao encontro dos saltos qualitativos que tanto almejamos. Sem o debate, sem a interlocução, jamais venceremos a persistente apartação entre os vários entes federativos que, mal se comunicando, raramente cooperam ou se esteiam mutuamente. Nem é preciso também dizer que o federalismo e a estrutura federativa é um instrumento importante no que concerne a contenção de desmandos nas relações entre os poderes. Eu sempre lembro o professor Conrad Hesse, querido professor alemão, há algum tempo falecido, que dizia que o federalismo propicia, e um federalismo equilibrado propicia, uma divisão de poderes no plano vertical. E há necessidade, portanto, de que nós nos preocupemos com essa questão, não apenas na perspectiva de um eficiente Estado prestador de serviços, se for o caso, mas também na própria dimensão política. Tal conjuntura não pode continuar se refletindo internamente em cada qual das esferas de poder. No Judiciário, por exemplo, antes do CNJ, cada tribunal brasileiro comportava-se como autarquia distante e isolada, sem ponto de intercessão com os demais órgãos do Judiciário. Aliás, a reforma do Judiciário, no bojo da qual foi criado o CNJ, é prova cabal de que é possível encontrar saídas viáveis para quadros tão complexos quanto desafiadores. Senhores, para encerrar este evento, fórum de discussão, contaremos com o tirocínio e o discernimento de um dos mais brilhantes membros da vanguarda intelectual europeia. No ano da Alemanha no Brasil, é de todo significativa a presença do professor doutor Dieter Grimm neste seminário, ex-juiz da Corte Constitucional Alemã, até porque a ninguém é dado desconhecer a inquestionável liderança da Alemanha nestes ácidos tempos de aguda e duradoura crise. Temos, sim, muito a aprender, sobretudo porque, ao contrário do que aqui só ia observar, a envergadura político-econômica alemã alicerça-se numa estrutura administrativa enxuta e, talvez, exatamente por isso, muitíssimo eficiente. O exemplo germânico estimula-nos a alcançar a modernização produtiva, o único modo de confrontar o avassalador ritmo de evolução tecnológica. Ademais, o secular padrão de desigualdade social aqui notado compela a que todas as atenções se voltem necessariamente à questão central da eficiência administrativa na gestão dos parcos recursos existentes, como agora nós estamos nos propondo a fazer. Agradeço a todos os que se dispuseram a colaborar com tão promissora empreitada que possamos aprender com cada qual dos renomados palestrantes cujo sólido arsenal prático e teórico haverá de bem iluminar a estreita vereda das melhores soluções. Muito obrigado a todos. Para suas considerações, com a palavra o moderador professor José Roberto Afonso. Neste painel, acredito, ninguém acho que tem dúvida nesse país da importância de se aumentar o investimento público e privado para a gente enfrentar as deficiências de infraestrutura. E teremos aqui acho que uma excelente oportunidade de ouvir e debater diferentes visões em torno do tema, seja de quem milita na administração pública, seja de quem milita no Congresso Nacional, de quem milita no setor privado. Só para registro aqui sobre a organização dos trabalhos, nós vamos ouvir os palestrantes e, ao final, em havendo tempo, pretendo cumprir aqui o cronograma, poderemos ter uma sessão de debates e as perguntas devem ser encaminhadas por escrito à mesa, através das recepcionistas que estarão no auditório no final das conferências. Bom, a nossa primeira conferência será proferida pelo governador Geraldo Alckmin, cujo currículo resumido queria aqui registrar. Professor, médico, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, não esqueci de colocar aqui constituinte, porque não tive a oportunidade de trabalhar com o governador, secretário de desenvolvimento, vice-governador e governador do estado de São Paulo. Fala, governador. bom dia, bom dia, bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite, para mim é muito honroso, dizer da alegria de estar aqui com vocês no Instituto Brasiliense de Direito Público, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que além de um grande jurista e de um grande ministro, um homem inteligente, torcedor do Santos Futebol Clube, e não tombo a fase, meu colega foi governador do Mato Grosso, grande senador da República, Blairo Marge, senador da República, ministro Rodolfo Tourinho Neto, professor José Roberto Afonso, o deputado federal Carlos Roberto, ministro Sebastião Reis, Paulo Guanê Branco, um dos fundadores aqui do IDP, Dalí de Corrêa, diretora-geral, prefeito do nosso interior de São Paulo, de Boituvo, Edson Marcusson, todos os que estão participando aqui deste seminário internacional de direito, e quero aqui reforçar o que disse o ministro Gilmar Mendes sobre o bom modelo federativo alemão. Nós somos uma república federativa no Brasil, mas uma federação muito frágil, onde os estados da federação e os municípios têm uma enorme fragilidade, o poder é muito concentrado no governo federal. na Alemanha, por exemplo, é proibido legislar no que interfira a receita de estados e municípios. Você não pode legislar dizendo olha, abri mão de tanto de receita do estado, criei tal despesa para o estado ou para a prefeitura, há uma grande, é muito forte a federação. Aliás, como é no Canadá, como é nos Estados Unidos, países continentais com o Brasil, a América espanhola se dividiu em N países, a América portuguesa se manteve unida nesse país continental, é preciso descentralizar, é extremamente importante. E a questão da infraestrutura, que num país tão grande, ela passa a ter um peso em termos de competitividade muito grande. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. Normalmente, quando se fica rico, se fica caro. Nós ficamos caros antes de ficar rico. Um país caríssimo e com nível de desenvolvimento ainda não tão grande. Aí não consegue competir. Então, a indústria brasileira passa por um processo de desindustrialização muito grande. Se pegar só três setores, química, máquinas, e eletroeletrônica, três setores, o déficit da balança chega a quase 90 bilhões de reais. São várias as razões. Uma delas é o custo de logística e infraestrutura. Eu preparei meia dúzia aqui de diapositivos para passar para vocês. Isso. Esse primeiro mostra um pouco. Oi? Esse primeiro mostra um pouco só em termos do Brasil. São Paulo, nós temos uma população um pouco maior do que a Argentina. Há 20 anos atrás, 18 anos, nós tínhamos o mesmo PIB da Argentina. Me lembro que o Mário Covas, o Blairo Maggio, ele dizia São Paulo é do tamanho da Argentina, é a segunda economia da América do Sul. É igualzinha. Só que tem uma vantagem, está dentro do Brasil. Hoje, o PIB de São Paulo é quase o dobro do PIB da Argentina, 18 anos depois. Aqui mostra a renda per capita. Aqui, só um dado, é a 18ª maior economia do mundo, primeiro produtor mundial de açúcar e álcool, primeiro produtor mundial de suco de laranja. Aqui, mostrando a lei de responsabilidade fiscal, nós estávamos bem acima da lei, 2,27. Hoje, estamos em 1,5. Então, tivemos uma redução da dívida forte. aqui, investimento, deveremos investir em quatro anos, 93 bilhões, e veja a importância das PPPs, do investimento privado. Ele é mais da metade do investimento público no Estado. Aqui, só mostrando uma obra estratégica, São Paulo é a terceira megalópole do mundo, tem 22 milhões de habitantes, a chamada Grande São Paulo. Aqui está o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, e aqui está o aeroporto de Cumbica, que é o maior aeroporto brasileiro. O Rodoanel, está pronto, essa asa leste, oeste, leste, vamos entregar em março do ano que vem a asa sul, perdão, leste, vamos entregar em dois anos a asa norte. Tudo isso está em obra, aí tira todo o trânsito de passagem da região metropolitana, liga o maior porto do país, que é o Porto de Santos, e o maior aeroporto, que é o aeroporto de Cumbica. Isso está em obra, deve ser entregue uma parte o ano que vem, o trecho leste e o trecho norte, grande parte é em túnel, aqui na Serra da Cantareira, e aqui está o aeroporto de Cumbica, essa rodovia chega dentro do aeroporto de Cumbica, o Rodoanel. Aqui mostra Tamoios, nós temos um segundo porto no Estado, que é o Porto de São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Porto de Santos é operado pelo governo federal, a CODESP, Porto de São Sebastião pelo Estado. Estamos duplicando a ligação de São José dos Campos até Caraguá, o contorno aqui do litoral e a chegada até o Porto de São Sebastião, que é um porto de calado natural muito bom, por isso que a Petrobras está instalada lá em São Sebastião, que mostra bem as obras do contorno chegando até São Sebastião, que é um porto de grande calado natural. Aqui o ferroanel, nós temos que investir fortemente em ferrovia, fortemente, e para chegar a Santos, ao porto, o trem hoje, ele tem que passar por dentro de São Paulo. O trem passa exatamente por dentro da cidade de São Paulo. Ele vem, cruza aqui, passa bem na estação da luz e não tem mais como passar, porque o nosso intervalo entre trens é de três minutos entre um trem e outro da CPTM. Nós transportamos 2,5 milhões de passageiros dia por trem e 5,5 milhões de metrô. Então, o ferroanel, o tramo norte, que vai ser feito, ao lado do rodoanel norte, você vê todo o trem que vem da região oeste do Brasil e do oeste de São Paulo, centro-oeste brasileiro, ele virá pelo tramo norte e daqui ele vem para o porto de Santos. Então, esse tramo norte está em fase de projeto para ser feito e aqui o tramo sul. Isso vai melhorar muito o transporte ferroviário, reduzindo custos para o porto de Santos. Então, ferroanel norte, ferroanel sul. Aqui, o porto de Santos, que é o maior porto brasileiro, cada vez mais aumentam os navios no canal e cada vez mais essa passagem. Aqui é Guarujá. Aqui é Santos. Essa é a ilha de São Vicente, onde fica Santos e São Vicente. Essa é a ilha de Santo Amaro, onde fica Guarujá. Aqui tem a maior travessia marítima, talvez uma das maiores do mundo. É direto. É catamarã e barco de ferryboat, transportando carro e gente, mas direto. E os navios cruzando aqui. É um caos verdadeiro. Então, nós projetamos um túnel, vai ser uma das grandes obras do país, um túnel. Esse túnel passa ligando Santos a Guarujá, a ligação seca. Passa a pé de bicicleta, de carro, de moto, ônibus e trem. Porque estamos fazendo o VLT, o veículo leve sob trilho, Santos, São Vicente, Praia Grande. E esse VLT virá também para Guarujá. Acaba essa travessia, melhora muito a eficiência do porto de Santos. Aqui a ampliação do porto de São Sebastião. Nós vamos praticamente triplicar o porto em São Sebastião. Ele será para granel líquido, granel sólido, containers, veículos, sistema roll-on, roll-off, e área de supply boat para o pré-sal, para Petrobras. Aqui a hidrovia Tietê-Paraná. Nós temos 2.400 quilômetros de hidrovia no Rio Tietê. E aqui no Paranasão, divisa com o Mato Grosso do Sul. E aqui em cima o Rio Grande, divisa com Minas Gerais. E aqui no Triângulo, aqui divisa também com Goiás. Essa hidrovia é fundamental para também chegar até o porto. Então, nós vamos prolongar a hidrovia até Piracicaba. E em Piracicaba, ela se encontra com o trem. Então, você pode tirar soja, tirar açúcar, tirar produtos do oeste de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do centro-oeste, parte de Minas, Triângulo Mineiro, por hidrovia. Aqui passa para a ferrovia e chega até o porto de Santos. São 1,5 bilhão de reais, 1,7 bilhões, 900 milhões do governo federal, 800 milhões do governo do Estado, prolongando a hidrovia através de eclusas e barragens. Aqui, dutovias. O Brasil tem poucas dutovias. Nós somos o maior produtor de etanol. Então, todo o álcool combustível é exportado por caminhão. Todo ele. Então, foi inaugurado agora um dos maiores dutos do país. Ele sai lá de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, e vem até Paulínia. Isso aqui foi um consórcio. Cozã, Única, Petrobras, Uniduto, um consórcio de sete grandes empresas, Camargo Correia. Então, já está pronto o trecho, Ribeirão Preto até Paulínia, para álcool. Então, dutovia. Depois ele vem para Uberaba, depois de Uberaba, Itumbiara, Quirinópolis, e vai até Jatai, na região centro-oeste. Então, um grande ir para cá, vem para Araçatuba, e vem até a Divia Parecida do Taboado, já é Mato Grosso do Sul, Jatai e Mato Grosso. Então, um grande conjunto de dutovias para escoamento de Jatai e Goiás, está certo, Jatai e Goiás. Até Caraguatatuba, aqui tem a rede de dutos, e até Barueri, ou seja, chegando também Guarulhos, Guararema, integrando os dutos. Aqui, aeroportos. O modal que mais cresce no mundo é o modal aeroviário, é o que mais cresce. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, foi o segundo aeroporto que mais cresceu no mundo em número de passageiros. Segundo aeroporto do mundo em crescimento de passageiros. Dizem que, antigamente, uma cidade, para crescer, tinha que estar à beira-mar. Não é por acaso que a cidade mais antiga é São Vicente. Rio de Janeiro, Salvador, tudo na beira do litoral. Depois, ao longo dos rios, ao longo dos rios. A minha cidade, Pindamonhangaba, é na beira do rio Paraíba. Pindamonhangaba, em Tupi-Guarani, quer dizer, onde se fabricam anzóis. Eles viviam da pesca. São Paulo, na beira do rio Tietê, do rio Tamanduateí, sempre ao lado dos rios. Depois, a ferrovia. Foi um fator indutor de desenvolvimento. Se pegar a fábrica de tratores, de equipamento agrícola, que o Blairo conhece bem, a jato, do velho Nishimura, seu Shunji Nishimura, ele veio, há um século atrás, na imigração japonesa para Carpi Café, pegou o trem e desceu na última estação. Era Pompeia, depois de Marília. Foi o trem que levou o desenvolvimento. Depois, as autoestradas. Veio para Brasília, as BRs, caso de São Paulo, Castelo Branco, Bandeirantes, as highways. E hoje é aeroporto. Cidade, se quiser crescer, tem que ter aerovia, crescimento urbano, crescimento da cidade, não apenas agrícola. A maior cidade de São Paulo é São Paulo. 11 milhões e meio, aeroporto. Tem o segundo aeroporto mais movimentado do país. A segunda é Guarulhos, aeroporto, Cumbica, terra do deputado. A terceira é Campinas, aeroporto, Viracopos. Então, os aeroportos passaram a ter um papel fundamental. Nós temos 28 aeroportos em São Paulo e estamos fazendo uma ampliação grande desses aeroportos e uma parte deles vão ser concessionados. Os aeroportos de aviação executiva, Sorocaba, Jundiaí, esses todos, Campinas, Amarais, tem um segundo aeroporto em Campinas, e eles terão, passarão por um processo de concessão para a iniciativa privada. Aqui, transporte de trens. O Estado não tem trem de carga, ele é todo federal e concessionado. Nós temos trens de passageiros. nós estamos comprando 840 novos carros. A indústria ferroviária deu uma bela melhorada, alavancada no Brasil. Aqui, metrô, nós estamos em obra com a linha 4, a linha 5 em obra, a linha 6 em licitação, uma PPP, a linha 15 em obra, monotrilho, a linha 17 em obra, monotrilho, e a linha 18, que vai para o ABC, também PPP em licitação. Aqui, nós teremos todos os aeroportos ligados por trem. Aqui é Cumbica, linha 13, um novo trem para chegar em Cumbica, já está licitado. E aqui, Congônias, nós vamos entregar o ano que vem a obra. É o monotrilho, a pessoa vai descer do aeroporto, já pega o trem dentro do aeroporto, em Congônias, e vem para Jabaquara, aqui na Norte Sul, metrô, e para lá vai para o Murumbi, estádio lá do Murumbi e a região do Murumbi. Concessões rodoviárias. Nós somos pioneiros, década de 90, o Estado já fez concessão de rodovias. 5 mil quilômetros de rodovias. Tudo concessão privada. Concessão onerosa. Ganha a concessão quem paga mais. A estrada está aqui, há imigrantes. Você tem que fazer uma nova imigrantes, uma nova estrada, as duas serão pedagiadas, o contrato é por 20 anos e vai ganhar quem pagar mais para o governo. Então, a diferença de concessão e PPP é que a concessão não tem dinheiro público. Ela é todinha bancada pela iniciativa privada. Não tem dinheiro público. Aliás, é proibido ter dinheiro público. ela pode ser vários modelos. Nós fizemos como o Estado não tinha dinheiro na década de 90, estava em dificuldade, foi feita concessão onerosa. Ganha a concessão quem paga mais para o Tesouro. Hoje, nós estamos fazendo menor tarifa. Ganha a concessão quem cobra o menor pedágio. Então, você tem vários modelos de concessão. Mas, para ter uma ideia de velocidade, a BR, ligando registro ao Paraná-São Paulo, a BR-116, a rodovia Regis-Bittencourt, chamada Rodovia da Morte, eu me lembro que, numa substituição do presidente Sarney, o doutor Ulisses Guimarães foi lá para dar início nas obras. Passou o governo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, Dilma I, vai vir o próximo, nove governos. Não ficou pronto até hoje. A Imigrantes, a obra foi feita em 32 meses. São Paulo a Santos, em plena Serra do Mar, tudo túnel. A obra tem 22 quilômetros de autoestrada, 12 em túnel. Quem for para Santos na Nova Imigrantes vê que quase tudo é túnel. 32 meses a iniciativa privada. Governo, nove governos não conseguem terminar uma estrada. Concessões. Aqui, PPP. Qual a diferença entre concessão e PPP? A parceria público-privada, e eu sou um fã de PPP, ministro, desde a época do Pagão, Pelé e Pepe, foi a melhor PPP do Brasil. Foi o maior trio do Santos. A PPP, ela não se sustenta se não tiver investimento. Vou fazer uma linha de metrô, Brasília, em qualquer lugar. Não tem como achar que com uma tarifa de R$ 3,00, agora vai aumentar de R$ 2,00 para R$ 3,20, com uma tarifa de R$ 3,20, o camarada constrói uma linha de metrô, opera e tem o retorno do que ele investiu. Não tem jeito. Então, a PPP, eu digo o seguinte, olha, tem uma linha de metrô aqui. Quem constrói e opera o metrô para mim por 30 anos? Quem me exigir menor contrapartida, menor contraprestação? Então, quem me exigir menor contraprestação vai ganhar a PPP. Isso vale para a estrada, para... Vocês vão ver aqui que tem tudo de PPP, hospital, penitenciária, abastecimento de água, trem, metrô, porto. Então, ganha quem for mais eficiente e exigir do governo uma menor contraprestação. Então, nós temos aqui projetos de PPP, linha 6, que é a linha laranja, ela está hoje em licitação internacional. E fizemos, para ganhar tempo, Blairo, invertemos, fizemos uma coisa chamada MIP, Manifestação de Interesse Privado. Então, dizendo, olha, quem quiser apresentar bons projetos para o governo, apresente, do que quiser. Então, um apresenta projeto de água, outro de estrada, outro... Nós recebemos, analisamos, se o projeto for bom, nós autorizamos e mandamos fazer a licitação. se quem fez o projeto não ganhar, quem ganhar paga o projeto para ele. Se quem fez ganhou, o projeto já é dele. Então, você ganha tempo no processo de PPP. Então, o metrô, nós fizemos a primeira linha de metrô para o PPP do Brasil em 2004, há quase 10 anos atrás, que é a mais moderna hoje linha de São Paulo, a linha 4. Saneamento, outro modelo de PPP. Nós temos uma estatal, que é a Sabesp, como os estados têm as suas empresas de saneamento. Mas você tem uma empresa de saneamento, mas pode fazer uma PPP específica. Então, nós não temos água em São Paulo. São Paulo tem 22 milhões de pessoas, na Grande São Paulo, a 700 metros de altura. Normalmente, as grandes cidades do mundo, Nova York, está tudo perto do mar, muita água. Nós não temos água, está aí no Planalto. Então, tem que buscar água longe. Cantareira, vem água de Minas Gerais. Aqui nós vamos buscar água lá no Alto Juquiá. Então, dizendo, olha, eu quero 5 metros cúbicos por segundo de água. Quero um novo sistema, 5 metros cúbicos, um sistema produtor São Lourenço. Prazo, 25 anos. Investimento, 1,6 bilhão. Modelo, concessão administrativa. Já estamos terminando, já, para assinar o contrato. Aí você tem exemplo de habitação. O que aconteceu em São Paulo? As pessoas saíram do centro e foram morar longe. Então, a pessoa mora lá na periferia e tem que todo dia voltar de metrô, de trem, superlotado, perde duas horas para chegar no trabalho. A superfeitura da Sé tem 20% dos empregos da cidade e 3% dos moradores. Aquilo ficou tudo desabitado. Piora a segurança, porque as pessoas não moram lá. de noite fica tudo abandonado. Tem tudo. Água, esgoto, metrô, trem, hospital, escola, e não tem ninguém morando. Então, nós estamos trazendo de volta as pessoas para morar. É a primeira PPP de habitação de interesse social do Brasil. Primeira PPP. São 20 anos, 20 mil unidades. Só naquelas áreas, Moca, Paris, Nova Luz, aquelas regiões do centro expandido. Pode fazer retrofit de prédio abandonado ou fazer novo. A maioria vai derrubar e fazer tudo novo. E não é só quem ganha até três salários. Nós fizemos um modelo até 12 salários. Então, mistura. E é uma PPP também que não é só fazer prédio. Tem comércio e serviços. Então, é um belíssimo projeto de parceria público-privada, 4,6 bilhões de reais, 20 mil unidades. É o maior projeto de requalificação urbana da capital. Saúde. Fábrica de remédios. Então, nós temos uma fábrica de remédios em América Brasileira que está indo para a PPP. O setor privado tem que investir, tem que operar, nos paga um aluguel e vende o remédio mais barato. É quem vendeu os remédios para nós de maneira mais econômica. Hospitais. Quatro hospitais para o PPP. São José, Sorocaba e dois em São Paulo. Aqui é o Hospital da Mulher, aqui na região da Nova Luz, chamada Cracolândia, para revitalizar a região. E aqui, olhos, ouvido, nariz e garganta. Quem ganhar, constrói, equipa e opera a parte cinza. O que é a parte cinza? É segurança, alimentação, não é a parte médica. A parte médica, não, mas a parte cinza opera. PPP, grande interesse também do setor privado. E aqui, para encerrar, a questão do pré-sal, e aí reforça a questão da infraestrutura para os gasodutos. O Brasil tinha, até agora, petróleo e gás da chamada camada do pós-sal. Ou seja, a América e a África eram um continente só. O Oceano Atlântico não existia. Era tudo junto, a África e a América. Aí vai morrendo, animais e vegetais, animais e vegetais, matéria orgânica, carbono, carbono. Então, morre um animal, morre um vegetal, vai depositando carbono, 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 matéria orgânica. milhões de anos começam a separar a África da América do Sul. Vai separando. Na hora que vai separando, entra o mar. E deposita, sobre o carbono, que é o petróleo, deposita o sal. E aí vai subindo. Então, o que nós tínhamos descoberto no Brasil era o petróleo e gás acima da camada de sal. Acima da camada de sal, que está a 3 mil metros de profundidade, 3 quilômetros. Então, o pós-sal, por exemplo, essa bacia, a bacia de Merchilhão, por exemplo, aqui. Merchilhão. A bacia de Merchilhão, ela é perto da costa, é mais fácil de tirar. Menos de 200 quilômetros da costa. E não tão profunda. 2 quilômetros, 3 quilômetros. O pré-sal, você tem que ir a 5 quilômetros de profundidade, fura a camada de sal, ele é pré-sal, ele é antes do sal, de baixo para cima, fura e está longe da costa. Você vai, olha que tem que ter de helicóptero aqui de estrutura, você está 300 quilômetros da costa. A maior é Lula, é uma dessas aqui, dessas jazidas. A bacia de Santos, embora chame a bacia de Santos, ela pega Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, até o Espírito Santo. então aqui mostra o... Aqui mostra bem, aqui, veja que Merluza, ele está aqui, meio na divisa aqui, Mexilhão está aqui, no pós-sal, Lula está aqui, pré-sal. Então, pré-sal é bem longe da costa, bem longe da costa, e muito profundo. É uma engenharia para tirar o óleo e gás enormemente. Já está saindo já o gás. E aqui mostra a rede para encerrar um outro modal de infraestrutura de transporte, que é o gasoduto. Então, você pega aqui, aqui está Mexilhão, você tira o gás e leva aqui para São Sebastião, onde tem o porto. Leva para o gasoduto, sobe, aqui integra com o gasoduto São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, e que vai para o Nordeste. e aqui integra com o gasbol, que é o gás que vem da Bolívia. O gás que vem da Bolívia entra pelo Mato Grosso do Sul, é o gás importado da Bolívia, que atende também a região centro-oeste. E esse gasbol, do gás da Bolívia, veja que ele desce para o sul, ele vai até o Rio Grande do Sul. Aqui mostra bem, olha, o gasbol, que vem da Bolívia, que é o gasoduto, aqui a sua distribuição, aqui você tem a ligação, aqui está Ilha Bela, essa ilha aqui é Ilha Bela, aqui está São Sebastião, aqui Caraguatatuba, subida do gás do pré e do pós-sal, e a sua integração com o gás que vai para o Rio de Janeiro, Nordeste, a integração. Aqui está Santos, Praia Grande, o gás entra aqui pela Praia Grande e integra nessa rede de gás. Então, um outro modal importantíssimo que está sendo ampliado é o modal de gasodutos, de dutovias. Mas eu quero agradecer, dizer da alegria, ministro, de poder participar e cumprimentá-los, e dizer que um dos itens importantes da competitividade brasileira, que se traduz em mais empresa, mais riqueza, mais emprego, mais renda e melhores salários, um dos itens importantes no país com a dimensão continental do Brasil é melhorar infraestrutura e logística. O governo não tem recursos para tudo, então o caminho é ter um bom marco regulatório, bom marco regulatório, e trazer a iniciativa privada para ser parceira desses investimentos. Quando perguntam concessão, não é privatização. Privatização é quando eu vendo um patrimônio. eu tinha um hotel lá em Águas de Lindóia, do governo, eu privatizei, eu vendi, quem comprar é dele, a concessão não, eu faço por 20 anos, por 30 anos uma concessão e depois retorna tudo para o Estado, Município ou União, pode ser aeroporto, porto, estrada, volta, tudo, é uma concessão com tempo determinado, ou uma PPP. é boa ou é ruim? Se tiver bom marco regulatório e se tiver agência fiscalizadora não cooptada, agência realmente para fiscalizar e bom marco regulatório, é um grande avanço para o país. Muito obrigado. agradecer ao governador Alckmin, não resisto a comentar que a gente está conversando aqui com o ministro, o governador falou aqui quase durante 30 minutos sobre investimento e não pediu dinheiro do governo federal, só relatou o que faz. e outro ponto que eu não, como economista que trabalha com finanças públicas, que eu restar que acho que a maioria das pessoas não tem noção, é que quando a gente compara o orçamento dos estados em relação ao PIB dos seus estados, São Paulo tem o menor orçamento do país em proporção ao PIB e consegue investir pesado em infraestrutura, quer dizer, o desafio que a gente tem é de conseguir repetir um pouco essa experiência também em outras administrações. E, com certeza, até para diversidade, seja de experiências administrativas, seja também de visão, porque agora a gente vai ouvir empresário, ex-governador e senador. Então, o nosso próximo conferencista, o senador Blairo Maggi, ele foi eleito pela revista Forbes como o 62º líder mais influente do mundo em novembro passado, duas vezes governador pelo estado de Mato Grosso e senador pelo estado. Obrigado. Licença para falar daqui da mesa, já que eu não tenho uma apresentação para fazer de forma como o governador Alckmin fez, mas simplesmente fazer alguns comentários. Mas eu quero cumprimentar o ministro Gilmar Mendes pela iniciativa. Na segunda oportunidade que eu tenho de estar aqui no IDP e sei que é importante a presença do governador, do ex-ministro, a minha, como já tive aqui também, porque a gente acaba trazendo um pouco da visão diferente, como disse o nosso moderador, é o governador, é o senador, mas também é o produtor rural, é o transportador, enfim, a gente consegue mostrar um pouco das diferenças que tem. Também cumprimentar o ex-ministro, ex-senador, nosso querido amigo Rodolfo Torinho e também o nosso moderador, o doutor José Roberto, e o governador Alckmin que fez aqui uma belíssima apresentação e como foi dito, ele em nenhum momento pediu dinheiro, em nenhum momento reclamou da falta de recursos e por isso o Estado de São Paulo é o Estado que é, é o Estado mais rico da federação, a gente viu pelo potencial que tem de investimento, pelo potencial que tem de infraestrutura, pelo potencial que tem de investimento em infraestrutura e principalmente de recursos naturais. Quer dizer, é um Estado que não é, ele não é por acaso que é o Estado mais rico da federação, que é a locomotiva do Brasil, que é o dobro da sua economia, que tem a Argentina hoje, então é um Estado que trabalhou muito para chegar onde chegou, não se chega de graça, não é, governador? Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos dois mandatos que fez antes e pelo mandato que está fazendo agora. Eu também já fiz dois mandatos como governador e cheguei aqui hoje e encontrei o governador Alckmin, fui direto, falei, governador, como é que é voltar a ser governador? Porque a pressão para voltar é sempre grande, tem uns amigos que querem que você volte, os adversários não querem, mas, enfim, há um cabo de guerra para você voltar para governar o seu Estado. E ele me disse, olha, é muito bom, só que a população exige muito mais, porque tem mais experiência, tem mais conhecimento, e é o que fez, e o que fez, fez, e é daqui para frente é outra vida, é outra luta que tem que ser feita. Então, eu quero cumprimentar o governador pelo brilhante trabalho que vem fazendo. E dizer, ministro, que o painel que foi hoje colocado para a gente fazer essa discussão é um painel que vem na hora oportuna. O Brasil vive um momento muito delicado na questão de logística, de transportes, e eu vou focar um pouco mais na área que eu trabalho. Não seria nem justo ficar falando muito das áreas das quais eu não conheço ou que não participo no dia a dia, mas eu gostaria de dizer a todos que o que eu falar aqui para a área de grãos, para commodities ligados ao agronegócio, com toda certeza serve para as outras áreas também. Serve para o minério, serve para produtos industrializados, quer seja para levar a cerveja lá de Boituba, que está aqui o prefeito, para levar para qualquer lugar, porque para fazer cerveja tem que chegar a lata lá, tem que chegar o alumínio, tem que chegar a tampinha, quando tem a tampa não tem a lata, quando não tem a lata não tem o mal, tem uma confusão. O Brasil vive um problema muito sério na logística. E isso nos leva a algumas reflexões. Por que nós estamos do jeito que estamos hoje? Se nós olharmos um país e eu brinco sempre que, por exemplo, os Estados Unidos é o meu desejo de consumo, como eu gostaria que o nosso país fosse como é os Estados Unidos, prático, rápido, eficiente e que planeja as suas coisas. Nós vivemos meio em movimentos peristálticos, como o nosso intestino. Ninguém sabe como faz força, como vai, um dia vai e sai. Então, as coisas aqui no Brasil funcionam assim, não tem um comando. Vai porque vai. Então, nós, por exemplo, em 30 anos, em 30 anos, o Brasil saiu de uma condição de grande importador de alimentos para um grande exportador de alimentos. Eu lembro quando eu cheguei no estado do Mato Grosso, que, aliás, é a terra natal do ministro Gilmar Mendes, ele vem de Diamantino, tem um ciúme daquela cidade, a gente tem que cuidar daquela cidade como cuida da esposa em casa, das crianças, dos netos. Então, nós saímos de exportador para, de importador para exportador. O Mato Grosso, quando eu cheguei lá há 30 anos, aproximadamente, ele produzia 30 mil toneladas, 30 mil toneladas de grãos. Passados aí 30, 30 e poucos anos, são 45 milhões de toneladas de grãos que saem daquele estado. e, por incrível que pareça, são os mesmos caminhos, os mesmos carreiros, as mesmas estradas que nós tínhamos lá atrás. Então, quer dizer, onde passavam 30 mil toneladas, tem que passar 45 milhões de toneladas. E vem para o Porto de Santos, vem para o Porto de Paranaguá, sai para o Porto de Itacoatiara, no norte, estamos buscando outras alternativas. Mas, enfim, tudo isso fez com que o movimento nas estradas e na ferrovia que conseguiu chegar até Alto Araguaia ficasse superlotado. E quem sabe que tempo é dinheiro, se você fazer uma viagem em cinco dias e demora dez dias para fazer a mesma viagem, obviamente, o preço vai dobrar. E foi o que aconteceu. Os preços dos fretes nos últimos anos e, principalmente, nesse ano que passou, se multiplicaram e tiraram a competitividade, estão tirando a competitividade do setor produtivo. E o mais interessante é que esse dinheiro não fica com ninguém, ele não fica com o caminhoneiro, ele não fica com o transportador, porque ele desaparece na ineficiência. Então, o país faz um esforço enorme, produz e perde dinheiro para ele mesmo, perde no ar. Quando essas mercadorias chegam nos portos, chegam, por exemplo, em Santos, nós temos as filas dos navios e ali pagamos demurge, quer dizer, para cada dia que você não embarca um navio, o custo é entre 30 e 50 mil dólares um navio parado. Então, o Brasil gasta alguns bilhões de dólares por ano, também por ineficiência nos portos. Se nós juntarmos todas essas questões, nós vamos ver que o Brasil realmente está em um processo muito complicado. e aí a gente vê o movimento do governo. Nós não podemos dizer também de que o governo não tenta fazer, o governo tenta, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, tinha o Avança Brasil, eram programas específicos, eu fiz parte de um desses programas pelo corredor do Madeira Amazonas, tinha um gerente específico para aquele projeto, para cuidar dos licenciamentos, das burocracias e coisa parecida. Mas, infelizmente, o país, nós perdemos o que eu gosto de chamar de a guerra do papel. Nós perdemos a guerra do papel, hoje nós gastamos muito tempo para correr atrás de licenciamentos, os licenciamentos é um inferno, você não consegue fazer nada com menos de dois anos, até três anos de licenciamento para uma obra importante no país. Aí, quando você consegue os licenciamentos, você entra nas questões das fiscalizações dos órgãos de controle, que deve existir, deve existir, ninguém quer que não seja controlado. Mas, como disse, a guerra do papel venceu e o formalismo na fiscalização, o formalismo nos procedimentos, ele é muito grande. O Tribunal de Contas da União, ou a CGU, qualquer órgão desse, ele se acha no direito de chegar em qualquer uma das estradas, rodovias, ferrovias, ou coisas que estão sendo construídas no país, e por um item muito simples, ele simplesmente, ele para a obra. Vou dar alguns exemplos. Os empreiteiros, quando contratam, ou ganham um contrato para construir uma rodovia ou qualquer obra, eles apresentam um projeto básico, dizendo, olha, eu vou construir essa rodovia, busco o cascalho em tal lugar, pego a areia em tal lugar e o betume em outro lugar. São três produtos básicos que vão na construção de estradas. No desenrolar e no dia, na confecção dessa estrada, se esse empreiteiro chegar à conclusão que é melhor não buscar o betume em São Paulo, buscar em Curitiba, por exemplo, lá de Mato Grosso, me refiro de lá, ou pegar o cascalho na área 1 e na área 2, por exemplo, o fiscal chega e faz as medições e se achar que está mais perto e mais barato da opção que estava no contrato, ele considera isso como uma ilegalidade, como uma irregularidade no contrato que tem. Quer dizer, então, o empreiteiro mesmo, quem está fazendo a obra, ele não tem nem o estímulo de ser mais econômico, de ser mais rápido, porque ele é penalizado por isso. Quer dizer, a cada ganho de produtividade que ele pode ter e que ele deveria ter, ele é penalizado pelos órgãos de controle. Então, nós chegamos em uma situação que não temos mais para onde ir. Então, precisamos das nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e outras coisas. O governo até tem colocado financiamento, tem criado agora a opção de fazer as concessões, tem criado a opção de fazer as PPPs, mas, efetivamente, quando você começa a fazer as coisas, começa a correr atrás, você começa a ter os entraves e há uns estímulos total sobre todos esses problemas. E aí, obviamente, o país tem um preço a pagar por isso. Eu fui, agora, esse ano, agora, em mês de abril, eu estive na China, porque, acho que a grande maioria ouviu pela imprensa, algumas empresas chinesas cancelaram contratos de compra de soja, em torno de 2 milhões de toneladas daqui do Brasil. Eu fui pelo Senado, junto com o presidente da Associação Brasileira de Cultura de Soja, para conversar um pouco com os importadores, conversar com o governo, enfim, sentir o que estava acontecendo, para também até dizer, olha, calma, que a gente está se virando, faz 30 anos que a gente está se virando, a gente está se arrumando, tem a calma aí. Mas, na realidade, o que acontece é o seguinte, o chinês tem um navio, tinha na época um navio há 65 dias parado no porto de Paranaguá para embarcar. A fábrica, uma das fábricas dele, já tinha sido parada na China. Agora, imagine o transtorno que é uma fábrica de esmagamento de soja parada na China, porque quem leva a soja ou quem compra vai vender para alguém, quem compra dessa fábrica é porque precisa, ninguém compra para deixar em casa, ele compra para tratar das aves, dos suínos, dos bovinos e da alimentação humana, enfim, tem todo um trabalho por trás disso e milhares de pessoas envolvidas que dependem, então, da regularidade da mercadoria sair do Brasil, navegar 30 dias, chegar na China ou qualquer lugar do mundo, ser descarregada, ser processada, distribuída, consumida, enfim, chegar ao final do seu ciclo. Então, quando nós vamos conversar com o governo chinês ou com os importadores chineses, eles colocam assim uma interrogação muito grande no Brasil, se olha, mas como é que eu vou dar preferência para vocês, como eu vou comprar a mercadoria de vocês, se eu não sei, se eu não sei se vai chegar o meu navio, o meu cargo no dia em que eu programei. Essa é a dificuldade que nós temos e nós vamos perdendo, então, preferência no mercado, nós temos uma mercadoria boa, mas vamos perdendo preferência no mercado, vamos ser deixados em segundo plano, os americanos, os argentinos aumentam seus volumes de produção e o nosso produto é depreciado, ele é depreciado. Então, a questão da logística no Brasil, ela não é uma coisa tão simples de resolver, tem vários órgãos envolvidos, eu tenho dito lá no Senado, nessa Comissão de Infraestrutura, que nós devíamos fazer um regime de guerra para resolver isso, porque quando um país entra em guerra, todos os esforços dele, da sua população, recursos, capacidade intelectual, tudo entra para o esforço de guerra para ganhar a guerra, o único objetivo que se tem é ganhar a guerra, o custo até não interessa muito, o negócio é ganhar, não pode perder. Então, se no Brasil nós não entrarmos num regime de combate, de guerra, para fazer com que a infraestrutura realmente saia do papel, saia da intenção e que todos tenham esse entendimento, precisa ter o empresário, precisa ter o governo, precisa ter os órgãos de controle, os ministérios públicos, federais, estaduais, as pessoas precisam entender que tem que haver uma certa flexibilidade, não é liberar geral, não é não cuidar, mas sim fazer com que as coisas possam acontecer dentro de um prazo específico para que o país não perca as oportunidades que estão aí, que aliás, me parece que nós estamos perdendo, sabe, governador Alckmino, e parece que nós estamos perdendo algumas oportunidades porque o mundo desacelerou, os preços das mercadorias que nós vendemos, as commodities, tem caído de preço e é uma realidade, me parece, que nós teremos preços mais baixos nos próximos anos. Então o déficit que nós estamos vendo aí já de 30 bilhões, 33 bilhões do saldo balança comercial que temos agora, ela deve se acentuar porque nós tínhamos uma mercadoria de soja a 15 dólares o bucho que é a medida que se vende, hoje já está a 12, o minério de ferro caindo. Então essas coisas todas, o Brasil está perdendo uma grande oportunidade ligada a tudo isso à questão da infraestrutura. Então, nós ali no Senado Federal, na Comissão de Infraestrutura ou na Comissão de Fiscalização, temos debatido muito isso com o Tribunal de Contas da União, e eu tenho me reunido com o ministro Nardes, até vi que ele vai estar aqui amanhã em um dos painéis, e quando a gente leva isso para a alta direção, eles falam, não, mas não é esse o nosso objetivo, nós não queremos cuidar disso, nós queremos a obra. Mas a gente sabe, o cidadão lá na ponta, o fiscal, quando ele recebe a carteirinha de fiscal, ele vira autoridade, até nós discutimos isso ontem à noite, ele vira autoridade e passa a exigir mais do que ele deve, ele não tem flexibilidade para entender a importância de tudo isso. Então, quando nós discutimos isso no Senado, temos tido o cuidado de cada vez que nós vamos fazer uma mudança na legislação, ou que vamos tentar ajudar a melhorar alguma coisa nesse procedimento, a gente tem que se perguntar o que o cidadão lá da ponta, o que o fiscal acha, como é que ele vai interpretar isso, como é que ele vai dar a decisão final dele. Outro dia, um empreiteiro me procurou, tinha uma obra no Mato Grosso do Sul para fazer, e estava com o canteiro montado com toda a estrutura lá, pronto para começar a obra e o fiscal do DENIT exigia dele um laboratório de controle de qualidade, que não tem nenhum no Brasil, mas saiu da cabeça dele que ele queria aquele laboratório e a obra atrasada, a população reclamando, até que veio para alta direção, veio para cima para resolver as coisas e aí se resolve. Vou dar um outro exemplo do, vamos chamar assim, da nossa burocracia e como as pessoas agem, ministro e governador. O CONTRAN, há algum tempo, soltou uma resolução dizendo o seguinte, que os caminhões com mais de 25 metros de comprimento devem carregar atrás, devem colocar atrás uma placa, olha a palavra, uma placa afixada, dizendo, caminhão longo com mais de 25 metros, cuidado, acho que todo mundo já viu isso nas rodovias. Muito bem. Um dia, o presidente da Associação dos Transportadores do Mato Grosso veio até aqui, me procurou, disse, olha, você saiu comigo no CONTRAN, falei, o que está acontecendo? Aí ele me explicou, disse, olha, os policiais rodoviários federais estão multando os caminhões, estão parando os caminhões, porque ele não concorda com a placa que está lá atrás. Mas, qual é o problema da placa? Ele disse, não, eu vou te contar, a história é assim. A resolução diz que tem que ter uma placa afixada. O fabricante das carretas percebeu isso, por que ele vai fazer uma placa que põe parafuso, que enferruja, que cai, que dá acidente? O fabricante já começou a tirar da fábrica a parte traseira da carroceria com um baita de um adesivo substituindo a placa. Mas o guarda não concorda que aquilo não é placa, aquilo é um adesivo. E passou a multar, e aí tem que vir todo mundo correr, vem, muda a resolução. Então, eu não sei, sinceramente, o ministro que já foi presidente do Supremo do Tribunal Federal, está na área da justiça. Eu não sei como é que nós vamos desenrolar esse país. Eu, sinceramente, não sei. Eu perdi as esperanças, eu sou um otimista de carteirinha, de nacional, mas tem vezes que eu falo assim, mas não é possível. Como é que a gente vai resolver essas coisas? E assim é em todas as áreas. Aqui o Eraí, que também é matogrossense, meu primo, produtor de soja, todo dia tem que estar aqui para resolver um problema, porque o fiscal acha isso, porque o produto entra uma praga, a gente não tem um produto. O Ministério da Agricultura e o IBAMA tiram um produto sem avisar ninguém, e aí você, se não correr, as pragas entram no outro dia na tua lavoura e acabam com ela, o Brasil não tem alimentos, não dá para entender, a gente não consegue mais entender. O governo parece que se perdeu de uma maneira geral, cada lugarzinho desse é um gueto, cada lugar desse é um procedimento, não tem uma coordenação geral, não tem alguém que faça isso e dizia assim, olha, gente, vão parar, não sei se o governador Alckmin, quando jovem, frequentava algum baile de alemão, assim, nós fazíamos lá em São Miguel do Iguaçu, tinha uns bailes de alemão e dava sempre muita briga, sabe, governador? Então, quando a briga pegava o dono do baile e dava um tiro para cima e falava assim, para o baile, para o baile e vão começar de novo, aí organizava todo mundo e começava o baile outra vez. Então, nós estamos precisando de alguém que manda parar o baile e recomeçar essas coisas, senão, então, nós não vamos a lugar nenhum com essa questão da infraestrutura. Mas, enfim, eu queria deixar aqui o meu depoimento como produtor, como transportador e também como senador da República, que estou envolvido em todas as partes, tenho procurado ajudar a resolver essas coisas, mas não é fácil, não é fácil. E agora, com os programas de concessão que o governo está fazendo, todos nós estamos muito animados, mas eu tenho dito a todos aqueles que me procuram e com quem eu posso conversar, e aqui tem experiência de governo de três mandatos já, ninguém pode esperar uma decisão que está no papel ainda, que está na cabeça e que ela vai acontecer dentro de três, cinco anos, não vai acontecer. O que nós estamos, o que o Brasil está sendo preparado agora, ainda é coisa, se tudo correr bem, se tudo andar bem, é coisa para oito, dez anos, não tem muita mágica para fazer. Então, o sofrimento que nós temos na infraestrutura é grande. Outra coisa, uma coisa que me alenta um pouco, que acho que pode mudar, foi quando o governador Alckmin disputou a presidência da República, foi feita uma pesquisa para tentar entender o que as pessoas queriam dos futuros presidentes ou do presidente eleito. E, naquela oportunidade, só 3% da população brasileira entendia que infraestrutura era uma coisa importante. Só 3%. O resto eram outras coisas, saúde, educação, segurança, etc. Com o passar dos anos, o Brasil melhorou, o Brasil cresceu, vieram programas sociais, tem mais gente no consumo, a classe média cresceu, etc. E essas pessoas começaram a sair, então, das suas casas, tiveram acesso automóvel, puderam tentar pegar um avião para viajar e começaram a se deparar com as grandes filas, com os congestionamentos nas rodovias, etc. Então, esse pessoal que antes só pegava o ônibus e não entendia que ônibus é infraestrutura, é transporte, essas pessoas estão começando a ficar impacientes também, estão exigindo, começando a exigir uma mudança de postura. Então, eu acho que agora, na próxima eleição que teremos em 2014, nós vamos ver uma eleição, talvez, que traga para a discussão essa questão da infraestrutura. E a infraestrutura não é só pegar o boi, a soja, a madeira, o minério de levar de um lugar para o outro. É a vida das pessoas, todos nós, queremos viajar, queremos andar, mas queremos ir com segurança, voltar com segurança, queremos ir com rapidez e voltar com rapidez. Então, talvez, o país mude um pouco esse conceito de que a infraestrutura é uma coisa importante, ela é necessária para a vida de todos nós. Então, ministro, eu quero cumprimentá-lo mais uma vez por esse painel e agora, na hora dos debates, depois que nós formos fazer, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma informação, eu ficarei bem à vontade e à disposição para responder. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria reforçar o que o senador colocou aqui ao final, quem tiver perguntas que já podem encaminhar por escrito enquanto a gente ainda vai ouvir o senador doutorinho. Com certeza, já tivemos bastante provocações ao debate e ainda teremos mais aqui com o senador doutorinho. Eu não resisto a comentar que na fala do senador Blairo Maggio que está comentando sobre envolvimento da população e relembrando, já que o futebol foi introduzido aqui no início da nossa exposição, é curioso como nesse país aqui se discute o abuso dos juízes. O juiz que não marcou o pênalti, o juiz que deu o impedimento, que eliminou esse ou aquele time e acho que está na hora de discutir um pouco a lei do abuso de autoridade. Eu acho que se cobra responsabilidade de quem é controlado, mas também tem que ter responsabilidade do controlador. O fato de ser controlador não lhe exime de ter que dar explicações e ser responsáveis pelo seu ato. eu acho que aqui ninguém está defendendo que não haja fiscalização, que não haja o juiz de futebol, mas é que esse juiz, da mesma maneira que o juiz de futebol tem que responder pelos seus atos, os outros participantes desse processo também, Tribunal de Contas, Ministério Público tem que responder. Aliás, sobre Ministério Público, também registrar aqui a presença na plateia do procurador do Estado de Alagoas, José Areno de Lima. Vamos passar para o terceiro conferencista, acho que todo mundo está cumprindo o tempo e a gente vai ter a oportunidade de ter um debate que eu acho que é bastante enriquecedor. O doutor Rodolfo Turinho Neto é economista, foi secretário de Fazenda da Bahia, coordenador do CONFAES, e na época a gente se conseguiu fazer reformas de ICMS, que hoje não se consegue, ministro do Estado de Minas e Energia, senador da República, atualmente é presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Pesada e de Infraestrutura. Novamente, acho que vai poder trazer aqui para nós uma visão múltipla desse nosso debate sobre investimento e infraestrutura. apesar do ministro do Mar Mendes, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder conversar e discutir certos aspectos relativos à infraestrutura. Acho que é uma boa oportunidade de avançarmos em certos aspectos que estão sendo tratados hoje a nível do Executivo Federal. Quero também cumprimentar o senador Blairo Maggi, cumprimentar o governador Alckmin, cumprimentar também Zé Roberto Afonso, parceiro de tantas lutas e há tanto tempo, sobretudo na área tributária. Cumprimentar também Fernando Rezende aqui, também nosso parceiro de muitas lutas mesmo na área de CMS que continua até hoje, 20 anos depois. Essa é a primeira constatação, vamos deixar de lado a área tributária, mas são 20 anos de tentando se fazer alguma reforma. Vamos passar um pouco para a infraestrutura e nessa questão de infraestrutura eu queria dizer a vocês que eu falo aqui em nome da indústria da construção pesada e infraestrutura. eu fui convidado para ser o presidente executivo e não pertenço a nenhuma dessas empresas, não tenho nenhuma ligação com nenhuma delas e com a missão de resolver determinados problemas que colocados aqui pelo senador Blairo Maes você vê que não são muito fáceis de serem resolvidos ou até enfrentados. E logo que a gente recebemos também a missão de tratar de destravar os obstáculos para a infraestrutura. Nós contratamos a LCA consultores, contratamos outros consultores, Maurício Portugal, advogado, o Floriano Azevedo Marques e elaboramos um plano ao longo de um ano do que a gente achava que poderia destravar, poderia finalmente você ter você ter a desenvolver toda essa infraestrutura absolutamente necessária para o país. ao longo desse tempo nós levantamos vários aspectos, aspectos legais de modificações que são feitas, infralegais, conceitos, proposições. Discutimos isso com a Presidente da República e hoje tratamos de todos esses aspectos com vários ministérios. Estamos tentando avançar em todos esses aspectos. eu queria destacar aquilo que o governador Alckmin colocou aqui que me parece extremamente importante que deve ser o exemplo de tudo que é mais da metade dos investimentos em São Paulo são de PPPs, são de parcerias público-privadas. Eu fui o relator, senador Blairo, em 2004 da lei da PPP. Até hoje o governo federal só fez uma, uma PPP só. Então, esse é o primeiro grande ponto e que a gente tem que reconhecer que na hora que você faz um programa logístico desse que o governo federal lançou para portos, aeroportos, rodovias e ferrovias alguma coisa da ordem de 500 bilhões de reais, o governo federal não tem a menor condição de fazer isso sozinho. Tem que ser feito pela iniciativa privada. Então, o papel da iniciativa privada hoje, e o governo também tem que entender isso, é que ela deixou de ser mera participante de um processo de execução de obras. Ela é hoje protagonista. Ela tem que sentar na mesa com o governo, com os governos, para buscar soluções em conjunto. E eu digo com os governos, com o executivo, mas também com os bancos financiadores. Há uma dependência imensa desde que os governos federal. São Paulo é diferente, mas, mesmo assim, enfrenta dificuldades lógicas. Nós temos que sentar também com os bancos, que são os grandes financiadores, aliás, o banco, que é o BNDES, e sentar com o banco e estabelecer em conjunto o que pode ser feito. Esse é um dos primeiros obstáculos que a gente tem. E a gente entende a posição do banco, mas a gente tem que entender primeiro a posição do país. E buscar soluções. A gente entende e fez proposições no sentido de ampliar o financiamento privado para a infraestrutura. Esse é, eu não diria que é o principal objetivo, mas eu não quero dar nenhuma ordem em relação ao que vou falar aqui, mas esse é um objetivo muito importante. Nós temos que ter a capacidade de atrair recursos externos para financiamento. Nós temos que ter a capacidade de conceder benefícios fiscais para recursos que venham do exterior. nós colocamos claramente, eu vou passar muito rapidamente sobre essas questões, mas o que a gente queria era estender os benefícios da isenção de uma lei de imposto de renda que já existe para todos os fundos de investimento que tratem de infraestrutura e não somente para aqueles que exclusivamente tratam de infraestrutura. Nós queremos também estender de alguma forma isso para os fundos de pensão que tenham, entendendo que é complicado, mas que também através de créditos tributários você consiga estimular a aquisição desses papéis. Outra vez, eu acho que um grande problema que temos aí pela frente é exatamente esse problema de depender demais de recursos do BNDES. Nas concessões que estão sendo feitas agora e nós estamos tratando disso com o governo federal, do lado da iniciativa privada, o que a gente está vendo é um movimento já diferente do governo de alocar para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal aqueles mesmos recursos que são fornecidos hoje ao BNDES. E mais, que eu acho que é um avanço muito grande, apesar de eu ter minhas dúvidas que isso vai acontecer, é que os bancos privados brasileiros participem desse processo. Serão alocados os mesmos recursos que são hoje para o BNDES, para o Banco do Brasil e para a Caixa, também para os bancos privados, inclusive com recursos do compulsório. Mas a gente sabe que o papel do sistema bancário brasileiro está muito longe de ficar preocupado ou de atuar na área de infraestrutura. Ele tem uma atuação muito voltada para o consumo, para o curto prazo e nós não temos um mercado de capitais também suficientemente grande que venha da sustentação. Então, a grande preocupação que a gente tem é no sentido de buscar, de ampliar a participação do setor privado, beneficiar diretamente o tomador do crédito para que a gente possa ter um leque maior de financiamentos. Alguma coisa já foi feita. hoje, eu creio, senador, que está no Senado hoje, a medida 601 que trata, inclusive, dos FIDICs, que é o Fundo de Investimento com Direitos Creditórios, que é um avanço. Agora, depende muito também da nossa imagem lá no exterior, depende muito da segurança, a segurança jurídica que esses investidores sintam em relação ao Brasil. Um outro ponto que achamos inteiramente importante que travava muito essa questão toda de financiamento. Aqui é um pouco mais específico, mas é importante citar, que é a questão do project finance, ou seja, os projetos, eles têm que ser financiados por aquilo que eles são, e não por garantias corporativas das empresas. O que acontece até hoje, até no BNDES, sobretudo no BNDES, que é o grande e único quase financiador, é que as empresas têm que dar garantias corporativas, e isso exaure, por maiores que elas sejam, você tem uma limitação muito grande. O que a gente tem lutado, e conseguimos, finalmente, um entendimento muito claro do governo em relação a isso, é que nós temos que fazer o que é feito no resto do mundo. ou seja, você tem um project finance, que é o chamado non-recourse, stricto, senso, enfim, é que você tenha um financiamento, e esse financiamento, até a conclusão da obra, ele seja, em boa parte, financiado pelo banco, mas pelo que o projeto vale. O banco passa a ser também um participante de todo o processo, ele passa a ser, no fundo, um sócio também, da mesma forma que os empreendedores são nos outros 30% ou 20%. Um ponto importante também foi determinar que essas garantias que as empresas dão só podem ser dadas até o final da obra, que, a partir daí, são os direitos creditórios, são direitos, são recebimentos recebíveis e que passam a garantir essas operações. E creio que houve um grande avanço nisso, e no sentido de que o governo, nessa nova, nessas concessões que estão sendo estudadas, uma das limitações que eles colocam para os bancos é que eles vão ter que fazer esse project finance puro, financiamento do projeto puro. Isso é um grande avanço. Nunca se conseguiu isso, e isso, evidentemente, que facilitará esses investimentos do governo federal, mas tenho certeza também dos estados quando a gente passará a ter um novo tipo de entendimento em relação a tudo isso. Mas, junto com essa questão, o governo também abriu a conversa, temos que conversar diretamente com os ministérios envolvidos sobre os seguros e garantias. O mercado segurador brasileiro é um mercado limitado. Nós temos que desenvolver um tipo de seguro que seja também outra vez, igual ao resto do mundo. Nós não estamos querendo desenvolver nada diferente, nem inventar nada novo em relação àquilo que é feito no mercado segurador. Essas coisas estão sendo levadas adiante e, creio que, também virão complementar toda essa questão de seguros. São duas áreas. a questão de seguros de garantia nas concessões, que é extremamente importante para facilitar o processo, e também de seguro garantias nas obras públicas. E aqui eu já queria citar um aspecto que também a gente precisa encarar, é que a Lei 8666, na minha opinião, ela deixou, ou deixa, ou tem deixado dois grandes legados a esse país. Primeiro, são obras inacabadas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o aniquilamento das empresas de projetos do país. Pode ser uma visão focada nesses dois aspectos, mas o que a gente entende hoje é que, se você for olhar todas essas obras inacabadas que existem, toda essa dificuldade que existe em relação à 8666, está lá dentro dela. a não existência do seguro-garantia, enfim, a possibilidade de você ter empresas mergulhando, como se diz, na gíria, para depois tentar recompor suas posições. Então, o que cabe, já quando a gente trata de infraestrutura, é olhar a 8666, tem que ser modificada. Tem um custo político para isso, mas ela tem que ser modificada, tem que ser modificada nos aspectos de seguro, ela tem que ser modificada em outros aspectos também, como, por exemplo, o governador Alckmin citou aqui, a manifestação de interesse privado, isso é absolutamente fundamental que seja feito, é você interessar à iniciativa privada, aí eu volto para o ponto onde eu comecei, sem iniciativa privada, não tem a menor condição de se fazer infraestrutura nesse país, tem a menor condição, e você tem que dar a ela as condições, o chamado PMI ou MPI, as condições de concorrer, de interessar à iniciativa privada, a iniciativa privada tem que ter interesse em participar desse processo, é assim no resto do mundo, aqui, a 866, outra vez, limita essa questão da iniciativa privada, então nós temos é que ter, quem participar, eu iria até um pouco além, governador, eu acho que teria que ter, além daquilo que já é feito, ele teria que ter uma, além dele propiciar a fazer, a fazer os projetos, ele teria que ter também algum tipo de vantagem em uma licitação, e é assim no resto do mundo, e é o resto do mundo que a gente fala, não é Estados Unidos, eu já falo aqui na Colômbia, já falo no Peru, que estão muito mais avançados do que nós em todas essas questões. Outras, outras funções têm que ser, outras coisas têm que ser modificadas em relação a essa questão de PPP, por exemplo. Eu estou falando assim porque tem muita coisa e a gente vai soltando para depois tentar, dizer uma vez, fazer um pouco dessa coxa de retalho, onde é que a gente pode atuar, porque a iniciativa privada aqui luta por isso tudo, mas também se sente impotente em certos aspectos para poder avançar em tudo isso. Além dessa PMI, eu acho que teria que ter incentivos orçamentários para fazer as PPPs. É uma coisa nova. O que acontece é que no governo federal o Ministério não tem a menor interesse em fazer nenhuma PPP, porque sai do orçamento dele. O orçamento já é limitado. Então você teria que dar um orçamento extra para que ele seja, fique interessado em fazer uma PPP. É preciso também que o governo federal, de alguma forma, passe a dar algum tipo de garantia para as PPPs estaduais e municipais. Não é o caso de São Paulo, mas seguramente será o caso de muitos estados do Nordeste que eu conheço. Tem que ter algum tipo de garantia que possa ser dada pelo governo federal. Eu acho que essa é uma função também daquilo que está sendo criado hoje, aliás, há dois anos que não se implanta, que é a BGF, que cuidará dessa parte de seguros pelo governo, mas que uma das funções seja essa, seja esse tipo de garantia. É preciso também que haja uma simplificação nos procedimentos para a contratação de consultores de projetos. O que eu falei aqui há pouco, que a 8666 aniquilou as empresas de projetos, São Paulo tinha as grandes empresas de projetos, eu me lembro da HidroService, tinham várias delas, imensas, que eram capazes de desenvolver projetos. Hoje, você não tem quase nada mais, porque pela 8666 você contrata pelo menor preço. Então, você vai contratar seguramente pelo menor preço e de menor qualidade nos casos de projetos. Ou a gente refaz isso imediatamente ou vai ficar muito difícil você poder desenvolver a infraestrutura nesse país. E por que que fica mais difícil? PPP, concessão e RDC, que eu queria me referir que é o novo regime de contratação. Para mim, a questão da 8666 de obra pública cada vez vai ficar mais limitada, porque ela está limitada aos orçamentos estaduais ou federais. Porque aí a obra pública é feita com recursos dos tesouros ou estaduais ou municipais ou federal. Mas, no caso, isso tem de acabar. Então, você vai ter RDC e concessão, ou PPP. Como disse, explicou bem o governador Alckmin, a PPP é aquela concessão que não se mantém sozinha, que precisa da participação do governo. Mas, no caso do RDC e, no caso, da concessão pura e mesmo da PPP, a obrigação de fazer o projeto é de quem ganhar a licitação. Você recebe do governo não um projeto básico, mas recebe, basicamente, uma ideia do que tem que ser feito. São elementos de um projeto. A obrigação de fazer o projeto básico é das empresas, diferente da 8666. E aí você tem uma série de problemas que começam pela inexistência de empresas de projeto hoje, grandes empresas de projeto no país, mas até também por uma confusão que existe no abuso de autoridades que a gente já ouviu hoje aqui, é que, quando você faz o seu projeto, e dá um preço global, porque aí você tem um preço global tanto no RDC quanto na concessão, você é responsável por aquilo, você, construtor, é responsável por aquilo que você colocou. Mas o que órgãos de controle, por exemplo, entendem erradamente que isso deve ser controlado através de tabelas que existem, do chamado ciclo, SINAP, que são de preços unitários, não tem nada a ver uma coisa com outra, e essas obras acabam sendo paralisadas, enfim, é uma ingerência aquilo que o ministro César Borges essa semana colocou, disse, olha, acaba o TCU querendo ser gestor e não controlador, nós entendemos a função primordial que tem que ter o CGU, que tem que ter o TCU de controle, de órgão de controle, absolutamente essencial, somos inteiramente favoráveis. Agora, o que tem que haver é um processo não de gestão, porque quem tem que gerir são as empresas que ganharam essas obras. Essa gestão não pode ser de um órgão controlador, ele é fundamental, mas ele tem que se limitar às funções dele. O senhor citou aí, senador, eu vou citar um outro caso dessa incoerência que existe e que leva a, não só que as empresas não sejam eficientes, mas a que não façam nenhum tipo de inovação. Uma determinada empresa, um determinado engenheiro, com a obra em andamento, resolveu mudar um processo de levantamento de pilares para uma forma que trazia uma economia muito grande para a empresa, mas trazia uma economia de tempo imensa, de alguns meses naquela obra. E tempo é um dos problemas que a gente tem na entrega dessas obras. E fez, mas a empresa foi obrigada a devolver a diferença do que ganhou nesse tempo aquela economia que foi feita, porque era considerado, então, que tinha sido feito errado antes e que ela tinha que devolver. Quer dizer, você não tem nem incentivo à inovação, porque, no fundo, era um processo inovador de um engenheiro que implantou e a inovação não vale, então, é que não há nenhum incentivo para a empresa entregar obra nenhuma. Eu acho que, dentre esses aspectos todos que a gente ainda tem que rever, você ainda luta contra uma série de outros pontos que são importantes que a gente levante hoje aqui, que é a questão por exemplo, das greves que existem hoje no país. Nós assinamos pelo sindicato, junto com todas as centrais de trabalhadores e os sindicatos de trabalhadores, talvez o maior acordo trabalhista que esse país já fez, era o compromisso nacional para a melhoria da indústria da construção pesada. nesse acordo existem seis compromissos das empresas e dos sindicatos de trabalhadores para que a gente possa conduzir todo um processo que hoje é extremamente complicado no país. O país nunca teve, é bem verdade, um volume de obras que tem hoje concentradas. Nós temos, por exemplo, um canteiro de obras, um único canteiro de obras lá em Pernambuco que reúne 52 mil operários, um canteiro só. Ao lado dele tem mais cerca de 50 mil em uma área muito pequena, me refiro aqui que é a SUAP, lá em Pernambuco. A estrutura que você tem dos sindicatos trabalhistas para enfrentar esse tipo de problema é nenhuma. Não estavam acostumados a isso. Isso se repete nas grandes hidroelétricas que estão sendo feitas em tudo isso. Então, havia essa necessidade de entendimento e a gente vive um regime hoje de pleno emprego na área da construção pesada. Esse é um ponto que também tem que ter muita atenção e o governo tem que dar muita atenção a esses aspectos é que você não pode conviver com inúmeras greves sem nenhuma motivação, a não ser, até em certos casos, motivação política. E isso influi não só no preço das obras, mas influi também no tempo que você tem pela paralisação. Além de outros tipos de paralisação que existem, sobretudo ligadas a problemas que foram levantados aqui, que é outro grande problema que a gente tem que estudar, e tem que se dedicar a essas questões ambientais, a essas limitações que são impostas hoje na área ambiental. Entendemos que elas são também necessárias, agora, não pode haver nenhuma exorbitância em relação a tudo isso. Várias vezes, as obras de Belo Monte, que é a maior hidroelétrica que está sendo construída no país, a Telespírito, já foram suspensas as obras, em função de reclamações de comunidades indígenas, que a entender, no nosso entender, não teria nenhuma razão. É preciso ter muito cuidado com tudo isso, porque isso causa um outro grande problema para a infraestrutura, que é a questão hoje de que só se constroem usinas hidroelétricas com reservatório a fio d'água. ou seja, não existe mais reservatório. E todo o sistema elétrico brasileiro, ele está montado em cima de reservatórios de água, de grandes reservatórios. Nós entendemos que pode ter um outro tipo de problema, mas eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser olhar o país. Tem que se verificar que, por exemplo, uma usina de Telespírito, por pouco mais que você gastasse, você dobraria a capacidade da empresa e teria segurado o suprimento ao longo do tempo. Os reservatórios que eram chamados plurianuais lá no passado, eles hoje podem durar três meses. Aquilo que era feito para anos, hoje eles podem levar três meses, dependendo, evidentemente, da questão toda de chuva. E isso foi visto a primeira vez que não existia mais essa plurianudidade quando começou o problema lá em 2000. e é preciso se você tem uma solução aí, eu acho que o governo está sozinho nessa questão dos reservatórios, acho que a sociedade se viu, acho que se omitiu um pouco e continua se omitindo em relação a isso, porque se você for olhar daqui até 2020 o que pode acontecer, nós podemos ter problemas, sim, porque nós estamos hoje não tendo reservatórios, nós estamos baseados no nosso crescimento maior em energia eólica, que é uma energia que você não pode confiar, que você não pode ligar na hora que você precisa. Esse é um outro ponto, esse é um outro ponto que é importante nessa questão de infraestrutura que a gente tem que olhar. Eu acho que seria simples, você estabeleceria para o operador nacional do sistema qual é o percentual que ele tem que ter, ou ele estabeleceria de energia térmica. E, a partir daí, todo o planejamento da energia seria feito baseado nisso também, baseado nessa necessidade de energia térmica, que, no fundo, é a única coisa que pode complementar essa questão dos reservatórios. Eu acho aí que já levantei alguns pontos, ou talvez pontos demais, mas nós estamos nessa discussão toda com o governo federal. Agora, só para terminar, nessas questões de concessões, o que a gente entende é que isso, do ponto do governo federal, isso é um processo. O Estado de São Paulo avançou muito, a Bahia também fez várias PPPs já, os estados estão muito mais avançados do que o governo federal. É um processo. A gente olha sobre certos aspectos até, quando pensa, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, o berço do capitalismo, de tudo isso, a presença do Estado é muito forte nessa área de infraestrutura. E que isso é aos poucos que tem que acontecer. Eu creio que temos tido avanços hoje em relação às concessões de rodovias. Nós entendemos que o processo estava, de uma forma ou de outra, nas licitações que estavam programadas de duas rodovias, a BR-040 e a BR-116, o que nós fizemos foi informar ao governo que ninguém ia participar, porque as condições, outra vez, você com a iniciativa privada, você tem que sentar e verificar o que é viável, porque se não for viável, a iniciativa privada não vai participar. é uma relação diferente que se inicia hoje, sobretudo no governo federal. Nós, inclusive, no caso dessas duas rodovias, nós mandamos uma carta em nome do sindicato pedindo para suspender. As licitações foram suspensas porque iam dar vazias. E, a partir daí, nós temos discutido com a NTT, com o Ministério dos Transportes, com o Ministério da Fazenda, com o Tesouro Nacional, com a Casa Civil, que condições são aceitáveis, que condições são atrativas para a iniciativa privada. Esse é o entendimento que a gente tem que ter daqui para frente. A participação da iniciativa privada, volto a repetir, tem que ser muito maior do que era antes, mas ela tem que ser tratada como, não mais como um mero participante, mas como protagonista. inclusive em todas essas questões ligadas à mudança de legislação, a órgãos de controle, enfim, à área ambiental, porque, sem ela, dificilmente o país vai ter a infraestrutura que precisa. Dificilmente. Era isso que eu tinha a colocar aqui. Agradecer ao doutor Torino pelas reflexões que fez. Eu acho que nós temos aqui tempo para debate, vamos poder aprofundar. Nesse último ponto que o Torino estava colocando, se me permite, queria registrar, que ele estava comentando sobre a dificuldade de investimento federal, como é que é incrível que, ainda hoje no Brasil, os investimentos feitos pelo conjunto dos estados brasileiros superam todo o investimento fixo do governo federal. E as prefeituras mesmo, em muitos anos, conseguem investir mais que o governo federal. Isso também explica por que, bem ou mal, acho que a gente vai melhor em ações locais, como educação, como saúde, e a dificuldade que se tem com infraestrutura, que são infraestrutura básica, de peso, que são ações em que, dificilmente, quer dizer, o município certamente não resolve, dificilmente o Estado consegue dar conta sozinho. Bom, a gente continua recebendo questões, o pessoal está aqui do lado, e eu recebi aqui várias, e eu me permito, como muitas, como algumas, passam pelo mesmo tom, eu vou juntar, até me permitiria, pedir desculpa por não citar quem está enviando, as pessoas que estão enviando as perguntas, só para a gente simplificar aqui, mas eu acho que tem uma, ia propor uma primeira rodada em cima de uma questão básica que acho que envolve os três expositores. Um comentário geral em torno da mesa, de todas as exposições, é até, como foi colocada aqui uma pergunta, até onde se está dizendo que os investimentos privados são mais eficientes do que os projetos públicos de Estado? Todos os expositores estão colocando isso, mas, como o investimento público é imprescindível em várias áreas, o que falta para se conseguir resolvê-los? Ainda se especificou aqui um pouco mais, alguém colocando assim, olha, falta logística, falta melhor fiscalização, falta melhor regulação, mas isso tudo envolve responsabilidades, dois legisladores, dois administradores públicos, desde governadores, prefeitos, até técnicos, fiscais, e urgências reguladoras. E por que que, no Brasil, a gente não consegue avançar, quer dizer, o que está faltando na administração pública para desatar esses nós? Eu acho que... Eu não vou dar os detalhes, mas o tom geral acho que da pergunta é esse, quer dizer, e como estava no nosso painel, quer dizer, o desafio em particular da administração pública, o que está faltando para a gente conseguir desatar esses nós, sobretudo, quem aqui é participante desse processo, seja como executivo, seja como legislativo, seja como interlocutor do governo. Eu acho que poderia seguir aqui a mesa, a sequência, o governador Alckmin, o senador mais, depois do Torinho, e depois eu voltava e a gente fazer uma nova rodada de questões. Eu acho que dois investimentos são importantes, tanto investimento público quanto privado, mas acho que uma reforma de Estado significativa é o seguinte, no passado, se a gente pegar 40 anos atrás, década de 70, o Estado, o governo, era o grande investidor. Agora, a pergunta é, deve o governo ser o executor de tudo? Deve o governo ser financiador de tudo? Ele deve ser executor de tudo? É só verificar a eficiência daquele que cuida só daquele trabalho, é o princípio da subsidiariedade. Não deve, o Montoro dizia, não deve o Estado fazer o que o município pode fazer. não deve a União fazer o que o Estado deve fazer. E não deve o governo fazer o que a iniciativa privada pode fazer. Eu me lembro quando era deputado federal, um dia, uma notícia aqui no Correio Brasiliense, dizia, ministro da Saúde pega um jatinho e vai para Belo Horizonte fiscalizar o horário de médico no Hospital Federal. Bom, se nós formos trabalhar desse jeito, com o ministro tendo que checar seu médico lá no hospital, então a primeira pergunta é, o governo federal deve ter o Hospital Federal? Uma tarefa do governo federal? O governo federal deve fazer políticas públicas, regras gerais. O hospital tem que ser gerido pelo município ou pelo Estado. Então nós temos uma cultura centralizadora. é só ligar a televisão. O dia inteiro é Brasília, 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 centralizadora e de pires na mão. Como os estados e municípios são frágeis, o dinheiro inteirinho está concentrado aqui em Brasília, aliás, queria corrigir, São Paulo não é o Estado mais rico, não. O per capita de São Paulo perto do Distrito Federal é mínimo. Disparado o Estado mais rico é Distrito Federal, não vale. Mas o fato é que essa centralização, evidente que ela é cara, a gente, se alguém vai cuidar da BR lá em São Paulo, nem sabe onde é que está o buraco da estrada. Então nós vivemos uma centralização enorme, o Brasil não é uma federação para valer, é uma federação no papel, é extremamente centralizadora, cartorial, cartorial, você pega os carros aí, feitos milionários, bilionários, trilionários, não acontece nada, nada. Mas o cartório, se o camarada descumprir ali uma regrinha do cartório, ele é execrado em praça pública. Então você tem uma cultura cartorial, uma estrada vai ser duplicada, a estrada existe há 200 anos, aí parou tudo, por causa do IFAM. Por que o IFAM tem que se pronunciar sobre isso? E você verifica que é tudo custo. Você vai fazer um metrô, precisa ter estudo de fauna, você vai fazer uma obra aérea, um monotrilho, precisa ter estudo geológico, depois aparecem os estudos e tudo vai para frente. ninguém leu nada, mas é tudo custo. Então, o que eu vejo? Eu acho que a reforma do Estado, eu vejo que o governo não deve ser executor de tudo. Nós temos uma fábrica de remédio em São Paulo, a FURP, é uma fundação, você precisa, às vezes, ela está com excesso de funcionários, você não consegue mandar embora. Você manda embora o Ministério, a Justiça do Trabalho manda devolver. Você manda embora, volta, vai e volta, vai e volta. Como é que você vai administrar? Não é inadministrável. Então, se acaba produzindo remédio mais caro que o setor privado. Então, o governo tem tantos, e tem que ter mesmo uma série de entraves. Por que a Embraer foi privatizada? Porque se ela continuasse estatal, ela não ia crescer. E o governo tem que ter regras mesmo. O setor privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. O setor público só pode fazer o que a lei determina. E são mundos diferentes. Ele pode fazer o que quiser, o dinheiro é dele. Se perder, ficar pobre, jogar fora, não tem nenhum problema, é assunto privado. O governo não. O governo tem que prestar contas o dia inteiro, porque o dinheiro é do conjunto da sociedade. Eu também tenho reservas em relação à lei 8666, mas o Brasil não tem uma economia de mercado a serviço do povo. Não tem também. Então, vou dar um exemplo. O que acontece às vezes em empresas? Você tem seis lotes. Você ganha esse, ganha esse você, esse você, esse você, e o governo paga a conta. Eu fiz uma licitação agora internacional do Rodoanel, seis lotes. E quem ganhar um pode ganhar dois. é para disputar, é para brigar, é economia de mercado a serviço do povo. Quero disputa, não pode ter licitação sem disputa. Economia numa obra, 1,2 bilhão de reais. Uma obra, Rodoanel Norte, economia 1,2 bilhão de reais. Rodoanel Leste, concessão, abre a disputa, é para ter guerra, a favor do povo, para fazer mais, fazer melhor em benefício da população. O cheio que ganhou deu um desconto de 52%. Ele não vai fazer, ele não vai fazer, ele vai quebrar, ele não vai fazer, ele vai fazer, pode ter certeza que ele vai fazer e vai ganhar dinheiro. E está fazendo. E vai entregar no prazo. Então, uma coisa é burocracia, outra coisa é você colocar a economia de mercado a serviço da sociedade. eu acho que essa reforma do Estado, por que a agência reguladora é importante? Eu faço uma PPP 30 anos, quem vai ser governo daqui 10 anos? O ano que vem? Daqui 5 anos. Então, se você ficar ao sabor dos interesses, você faz uma concessão por 30 anos, ou por 25, o que for, e uma agência reguladora que não é partidária, uma agência que não seja partidária, que tenha mandato, que passe aquele governo, é um contrato de Estado. Então, o governo não tem mais telefonia, mas é fundamental ele ter uma agência reguladora que tenha bom marco regulador e boa fiscalização. Você tem estabilidade. O Brasil mede as coisas pela quantidade. Então, o parlamento, eu vejo lá, o deputado aprovou 28 leis. Nossa senhora, barbaridade. Então, a quantidade de leis, decretos, você não tem estabilidade jurídica. É uma máquina de fazer lei, de mudar lei, uma coisa ininterrupta. Você não tem. Lei não é para mudar toda hora. Você precisa ter regra, estabilidade jurídica. Tem um mudancismo impressionante. Mas eu diria que a visão que eu vejo é de forte participação do setor privado. O governo não tem que ser executor de tudo, porque as regras o tornam mais caro, mais complexo, dificultam as ações. O setor privado tem N condições de fazer melhor, com menor custo. Não tem dinheiro para fazer tudo. O papel do governo deve ser, na questão da infraestrutura, mais regulador, fiscalizador. e aí o segredo é ter um bom marco regulatório e você ter boas agências apartidárias, com estabilidade, com mandato, fazendo um forte poder fiscalizador. Se perguntar, essa concessão é melhor do que a obra pública? Depende. Depende. Pode ser ótima, pode ser péssima. Se você não tiver um bom marco regulador e não tiver uma boa fiscalização, a população vai pagar mais caro por serviço pior do que a obra pública. Se tiver um bom marco regulador e boa fiscalização, é N vezes melhor. E outra vantagem da concessão, você faz uma concessão de 30 anos. O que às vezes acontece? Você faz uma obra mal feita e larga para o governo a bomba. 30 anos, se ele fizer mal feita, ele vai ter que arrumar. Então, ele tem que fazer bem feita, porque é ele que vai operar aquilo durante 30 anos. Eu diria que é um salto de uma mudança no Brasil extremamente importante. Uma grande parceria público-privada. E concordo com o senador Tourinho, ministro, no sentido da questão do financiamento. O Brasil, o dinheiro é caro comparado com o exterior, da gente ter mais financiamento para bons projetos. bons projetos para esse trabalho. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui a deixa do governador Alckmin, quando ele fala da quantidade de leis, de projetos que são aprovados no Congresso Nacional. Eu brinco lá com os meus colegas senadores, que nós deveríamos ser premiados pelo menor número de projetos que a gente aprovasse durante o nosso mandato. porque cada lei que se aprova é uma confusão na vida de todo mundo. E vocês não queiram saber naquelas comissões, o ministro Tourinho já foi senador naquelas comissões, como a gente tira pedacinhos, pedras que vão colocando no caminho, entra cada projeto lá, que vocês não imaginam a confusão que vai acontecer na vida das pessoas. a exemplo agora do que aconteceu na PEC que deu às empregadas domésticas, toda a estabilidade e tudo mais. Eu votei favorável, sou favorável, mas eu votei com uma segunda intenção também. Votei com uma segunda intenção, porque toda aquela confusão que o empresário vive no dia a dia, aquela monte de gente controlando tudo, horário, férias, é uma confusão danada. Essa confusão vai para dentro da casa de cada um dos brasileiros. Cada um que tem uma empregada em casa vai sofrer como eu sofro como empresário. Aí essa semana estava o senador Juca correndo lá para fazer um super simples, não sei o quê. Falei, senador, não mexe com isso, deixa assim, rapaz, deixa esse negócio fervilhar, a hora que explodir resolve de todo mundo. É a teoria do caos, para, para, todo mundo vai resolver. Então tem que aproveitar, algumas coisas, de vez em quando, para resolver os problemas que estão, que alguns setores da sociedade sofrem, que são caros para a sociedade e que a gente não consegue, não tem força política para resolver. Mas voltando à questão específica da pergunta que foi feita, entre o Estado e a iniciativa privada e coisa parecida, eu acho assim, o Estado é dono de tudo, está certo? O Estado tem o poder na mão. Agora, ele não deve fazer as coisas, ele tem que concessionar. ele concessiona e dá para alguém, como já foi dito pelo governador Alckmin, ele que vai fazer bem feito, que vai cobrar tarifa justa, acompanhada pela agência reguladora, acompanhada pela sociedade, e vai executar as coisas que estão ali, ali colocadas. Então, eu sou partidário de que o Estado deve concessionar. Exemplo, rodoviária, por exemplo, nem município quer, é do poder do município, mas ele, lá, qualquer município simples, em qualquer lugar do Brasil, ele concessiona a rodoviária. Por que que aeroporto não pode ser? Porque é chique? Porque é avião? Claro que pode. Se rodoviária pode, aeroporto também pode. Então, nós estamos atrasados nesse segmento de achar que o governo tem que controlar tudo. Ele é dono, mas ele tem que liberar para que a iniciativa privada possa executar. E não tenho dúvida nenhuma que vão executar de forma muito melhor. E também, para voltar um pouco na minha fala anterior, quando nós falamos, você coloca uma obra em licitação, alguém ganha essa obra, a grande maioria de nós, leigos no assunto, achamos o seguinte, que é tudo muito simples. Você ganha uma empreiteira, está aqui o nosso líder do setor da construção pesada, você ganha uma obra por X para fazer essa obra. E todos nós achamos que ele deve ir lá e entregar essa obra por X e está tudo certo. Não, não é assim. Ele ganha a obra, vai construir a obra, e aí vem o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, e começa a abrir a planilha dele. Cada item da planilha que ele abre, que ele achar diferente, ele penaliza a empresa, quando não chama a Polícia Federal. Como disse o ministro Torinho, a inovação não serve para a companhia, não serve para a sociedade, você é penalizado por isso. Nós deveríamos ser o contrário. Olha, a rodovia ou a ferrovia custa X para fazer e o órgão que é o controlador deve verificar se os materiais utilizados ali são de primeira qualidade e conforme foi colocado no projeto. Agora, aonde ele comprou, por quanto ele comprou, não deve interessar o órgão de controle. Afinal de contas, foi contratada uma obra já com preço fechado. Então, essas dificuldades todas, volto na discussão aqui que foi colocada, o que é melhor? É o Estado fazer ou a iniciativa privada fazer? Eu, sem dúvida nenhuma, sou pela iniciativa privada fazer e a agência reguladora controlar. Agora, a agência reguladora também, ministro e governador, elas foram feitas para regular e elas estão legislando. Você pega uma agência reguladora como a ANEL, por exemplo, que ela deveria ver como funciona o modelo ou como funciona a parte de transmissão, geração, a conectividade de todo o sistema brasileiro de geração de energia. Não, eles estão lá fazendo portarias normativas e altura do lago e, olha, só quem trabalha com isso para saber o inferno que é essas coisas. Então, as agências reguladoras também, elas estão perdendo parte da sua função original, que seria regular, controlar, e elas estão legislando, elas estão fazendo coisas que estão trazendo cada vez mais complicação para a iniciativa privada. Obrigado. Sr. Alberto, eu queria responder com um exemplo. Naqueles 500 bilhões que nós falamos de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, ali, essa parte de infraestrutura, não está ali a parte de saneamento, nem a parte de comunicações. A parte de comunicações, graças a Deus, já está na mão da iniciativa privada. O serviço ainda não é o ideal, estamos longe disso, mas o setor investe alguma coisa em torno de 20 a 30 bilhões por ano nessa área de comunicações. Mas, na área de saneamento, se você for analisar o parque de saneamento, você vai ver um grande número, ou melhor, um mínimo número, menor número que você possa imaginar de obras performadas. eu arriscaria a dizer que alguma coisa estou de 6% só daquilo que está performado. O que nós, também, depois de estudar esse assunto, sugerimos ao governo foi o seguinte, o que existe hoje? O governo passa, o governo federal passa recursos para os municípios fazerem. E a nossa proposta é o seguinte, olha, passa o mesmo recurso, mas obriga a fazer uma PPP, ou sugere que seja feita uma PPP. Aquele 100 que o governo federal manda, numa PPP, ele vira 400. Aquela obra que é feita pela iniciativa privada, com certeza ela vai terminar. E ainda tem um agravante. Se o município terminar aquela obra, a operação não vai ser boa. É o exemplo que a gente tem tido. Então, esse caso, talvez, que o governo do saneamento seja bem esclarecedor do que a gente pensa e de qual é a solução. Outra vez, é a PPP, é a presença da iniciativa privada, e outra vez, mais importante, é a multiplicação dos recursos que são possíveis de serem feitos nesse caso. e você retira também alguns aspectos de direcionamento que necessariamente não são os melhores direcionamentos no Estado, ou por aspectos políticos, ou seja o que for. Você passa a ter um tipo de investimento privado que com certeza dará resultado. Ao dar esse exemplo, eu acho que é a melhor solução, aonde você puder ter iniciativa privada, tem iniciativa privada. Exatamente, tem algumas funções que serão sempre de governo. Eu queria só registrar e estar com mais de 20 perguntas aqui, a gente não vai conseguir cobrir todas, mas eu ia propor agora a gente fazer uma rodada de algumas questões que foram mais específicas para as exposições. Depois a gente voltava a fazer uma rodada geral e encerrava. Nas questões mais específicas, começaria, se o senador me permitisse, o senador Blairo, tem duas perguntas que acho que envolvem a atuação mais forte do senador. Primeiro, sobre os impactos da lei que regulamentou a jornada de trabalho do caminhoneiro, até onde isso está impactando o setor de logística. E a segunda questão é sobre transporte ferroviário de carga, que o senhor destacou, sobretudo para o escoamento da produção agrícola, por que nunca se recebe por que esse segmento não recebe a prioridade devida no país? Com respeito à lei do caminhoneiro, não há dúvida nenhuma que o impacto foi muito grande. O impacto deve ter trazido um aumento na ordem de 20, 20% a 30% até dos preços dos fretes no último ano agora. e o importante dizer que o Congresso, aí não é o governo, foi o Congresso mesmo, e eu estava nesse dia lá que aprovou a lei, eu questionei algumas coisas da lei, mas na ânsia de fazer gracinha, na ânsia de fazer bondade com todo mundo, você vai, o acordo de lideranças vai e vota e não se discute. E aí nós temos um representante que é representante de empresas de iniciativa privada, que é o ex-ministro Turinho, eu estou só fazendo uma analogia para dizer que também as outras entidades, também as outras categorias de profissionais, de empresários, de transportadores, também têm os seus executivos, que cuidam, que estão aqui no dia a dia acompanhando as matérias. E nessa lei do caminhoneiro, sinceramente, não teve uma única alma, não teve um cidadão que chegasse a qualquer um dos parlamentares e disse, olha, gente, essa lei que vocês estão aprovando aqui, ou que vão aprovar, ela vai causar isso de impacto na economia brasileira. Ninguém fez conta, ninguém olhou nada. E a coisa passou. Depois que passou, que veio o problema, e o problema foi muito grande para as companhias, para os produtores e todo mundo, e não tem mais como voltar atrás. Quer dizer, nós não somos contra, não podemos ser contra a regulação de jornada de trabalho, o tempo de direção, afinal de contas, nós somos também, vivemos andando pelas estradas, não podemos pegar pela frente um caminhoneiro que tem 20 horas de volante, ele é uma arma contra qualquer um de nós ou contra um de nossa família. Isso não está correto também. mas nós fizemos uma lei em que o país não tem como atendê-la. Os caminhões não têm onde parar, não temos os refúgios, não temos os pontos de parada, e tudo isso trouxe uma grande complicação. Tanto é que estamos novamente lá no Congresso Nacional, agora, tem uma comissão específica trabalhando para fazer com que haja uma mudança nesse sentido. E quando eu me referi na questão das empregadas domésticas, que foi bom o que aconteceu, porque a flexibilização que vai se fazer da jornada, a hora extra pode ser isso, pode ser aquilo, talvez isso venha facilitar a mudança na lei do caminhoneiro, a mudança da lei, por exemplo, da hora de trabalho dos operadores de máquinas agrícolas em uma fazenda. É uma coisa terrível que acontece. A gente que é agricultor trabalha com o tempo. Eu não sei quando vai chover, quando o tempo está bom eu tenho que trabalhar. E às vezes das oito horas de trabalho você tem que ir embora, o sol lá em cima ainda, um dia bom de trabalho e você não consegue trabalhar. No dia seguinte você está lá na fazenda para voltar a trabalhar, chove, você não faz nada. Então, a nossa legislação ela infelizmente é assim, mas nós congressistas ou eu congressista, aqueles que já foram, aqueles que vão ser, tem culpa nesse negócio de não analisar e deixar a bondade e passar porque é bom para um determinado segmento sem fazer análise. Então, esse é um problema sério. A questão do trem, do ferroviário, eu acho que os movimentos ou o movimento que o governo federal está fazendo nesse momento de concessionar novas linhas, novos trechos de ferrovia e eu conheço aqueles que eles estão propondo de fazer, especificamente lá para Mato Grosso, são algumas obras extremamente importantes e no modelo que se propõe fazer, eu acredito que vai funcionar e será uma oportunidade para os investidores, para aqueles que estão, são do setor e não querem entrar no setor de transporte. O modelo proposto pelo governo agora é de ele mesmo fazer a concessão da linha para um operador da linha e vários operadores de trem. Diferente do que foi feito até agora, e aí nós temos quase que um único operador no Brasil, que é a LL, depois tem a MRS e outras empresas, mas eles, nós saímos de um monopólio público para um monopólio privado. Saímos da mão do governo, da RFS lá atrás e caímos na mão da LL. O preço que a LL transporta hoje, mercadorias de Mato Grosso para o Porto de Santos, é o preço do caminhão menos 5%, quando ela não puxa o preço do caminhão no alto da safra ainda. E com o sistema de passagem que também está sendo regulado agora, eu como transportador poderei colocar o meu trem na linha e chegar até Santos e Paranaguai. Então, o novo modelo que está vindo agora, já é diferente, o modelo vai ser concessionado a linha para um, ele vai construir e ele vai receber do governo por 30 anos ou 25 anos, que é a concessão, o equivalente do investimento mais a rentabilidade que o governo ou a sociedade vai permitir que ele tenha de 7% ou 10%, ou coisa parecida. Depois disso, serão vendidos ao público, então, a quantidade de trens que puderem passar por essa ferrovia indo para qualquer um dos portos onde ela está ligada. Então, o modelo que vem pela frente, eu acredito muito que é o modelo que vai funcionar, mas como disse antes na minha fala, não vejo nada antes de 5, 10 anos acontecendo, mas a pergunta é, por que não se priorizou? Por que não se priorizou? Mas daqui para frente o modelo novo que está vindo, eu tenho certeza de que ele dará certo e nós teremos um Brasil diferente nos próximos anos, não só as linhas que estão sendo propostas agora, mas o modelo funcionando, dando certo, não tendo nenhum problema, outros empresários, outras cargas mais localizadas no interior do Brasil poderão ser transportadas por esse modelo. Torinho, você explorou bastante a questão de PPP e de novos modelos e o pessoal está fazendo a pergunta aqui, em essência, duas questões, resumindo em duas questões. Uma, fazer PPP em estado desenvolvido é fácil, mas como desenvolver parcerias públicas privadas ou como atrair o interesse privado para realizar obras de infraestrutura em estados menos desenvolvidos. Isso é possível. A segunda questão, na verdade, envolve as obras da Copa do Mundo e todo o regime especial que foi criado para a Copa do Mundo. Até onde não se está criando um regime especial ou fazendo grandes investimentos em torno de Copa, Olimpíada, imagino que não esteja citado aqui, em torno de um evento passageiro, ou se vai extrair dessa experiência da Copa iniciativas para, por exemplo, reformar a lei das licitações. Uma das perguntas é se o RDC vai se tornar a futura lei 866. Eu não posso deixar de fazer uma observação naquilo que o senador Góldio Márcio colocou. Eu queria fazer, senador, uma observação naquilo que o senhor colocou do modelo do ferroviário. Eu também acredito que esse é o modelo. Eu só queria lembrar que esse modelo novo ferroviário, para o setor ferroviário, para as ferrovias, ele é baseado em uma coisa de sucesso, que foi o modelo novo do sistema elétrico brasileiro. É exatamente isso. É garantir o mercado e você ter um operador do sistema. É igualzinho. Em vez de chamar a ONS, que é do setor elétrico, agora é o operador ferroviário. eu acredito que esse é o modelo. Você não pode trabalhar com os monopólios. As duas perguntas, Roberto, eu responderia o seguinte. Eu tinha citado aqui antes que uma das funções da BGF, que é essa agência que está sendo criada de seguros, ela não deveria se preocupar inicialmente em dar garantias para as novas concessões, porque acho que isso é uma coisa complicada. um dos grandes problemas na área de financiamento é você separar os riscos, você delimitar os riscos. A nossa proposição ao governo tem sido o seguinte. Olha, riscos de caso fortuito, de força maior, riscos de ato do príncipe, tudo isso é do governo. Isso tem que estar no edital. Você vai ter o seguro da garantia da obra, que é aquilo que a gente está desenvolvendo com o governo, um performance, chamado performance bônus, e a garantia dos empreendedores até a conclusão da obra, para que eles entrem com garantias corporativas. É o risco que eles assumem e a partir daí com os recebíveis. A ideia inicial é que essa BGF, ela desse, inclusive, algum tipo de garantia para esses riscos que estariam, no nosso entendimento, hoje, no edital. Imaginar que, para essas concessões que estão aí, a gente tenha já a solução disso, é inviável. a nossa proposta foi no sentido de que a BGF passasse a dar garantia de obrigações, não é contratuais, para as PPPs, mas do governo federal para os estados e municípios. E, assim, você estaria respondendo aqui que aqueles estados menos desenvolvidos se tornaria o processo mais viável. Nosso entendimento é que isso precisaria ser feito exatamente olhando aqueles estados que não têm a condição de fazer PPP. Seria através disso, e, evidentemente, que haveria contra-garantias dos estados para o governo federal. Quanto à segunda questão do RDC, foi um regime criado para as obras da Copa do Mundo, depois ele já foi estendido para outras áreas, foi estendido, inclusive, para as áreas de saúde, e eu creio que esse é o regime. até o setor que eu hoje represento, ele foi contrário no começo ao RDC. E eu entendia que o setor estava contra, e ao longo desse tempo o que tem mostrado ao setor é que esse é o regime que, no meu entendimento, veio para ficar, e que tem que substituir a 8666. Evidentemente que a 8666 ela vai continuar de alguma forma, mas ao longo do tempo o que eu vejo é isso. Você tem uma tendência, nesse caso, vai ser de obras com preço global, que você tem a responsabilidade do empreendedor é muito maior, a participação da iniciativa privada, até para eu ser coerente com tudo que eu disse até aqui, o RDC ele é muito mais uma participação direta da concorrência da iniciativa privada do que na obra pública. A responsabilidade dele é diferente da concessão, porque ele não fica por 30 anos ou 20 anos. Ele terminou a obra, termina a responsabilidade dele, mas a responsabilidade é em cima daquele preço global que ele fez, que ele é responsável. Então eu vejo que o RDC veio para ficar, entendo que hoje ele precisa também sofrer algumas modificações, nós estamos tratando também dessa posição junto ao governo federal, no Ministério de Planejamento, para que ele seja adaptado, para que efetivamente em boa parte substitua a questão e as deficiências da 8666. Obrigado. Governador Alckmin, são várias perguntas de novo também, aqui fazendo uma síntese e basicamente explorando a questão das PPPs, sobretudo pela prioridade dada São Paulo na matéria. Existem três tipos de questionamento aqui em essência de provocações. primeiro, se ao explorar a PPP ou fazer investimentos em obras através da parceria, o Estado não acaba perdendo um pouco de controle da preocupação com a questão do desenvolvimento sustentável, sobretudo do meio ambiente. Como uma obra privada teria preocupação do desenvolvimento ambiental. A segunda questão, provocação, aí já mais financeira, perdão, fiscal, que se diz, olha, o Estado já cobra atributos, cobra um ICMS muito caro, e quando ele opta pela parceria público-privada, ele estaria cobrando como se cobrasse duas vezes os impostos, porque está colocando, está exigindo uma tarifa para financiar um serviço que deveria ser financiado pelo público. E a terceira questão que entra dentro desse mesmo contexto, aí já no sentido inverso, se a dificuldade em expansão de parcerias públicas-privadas para outros setores, e sobretudo pelo país afora, não estaria esbarrando em opiniões ideológicas, quer dizer, ou seja, que a PPP teria uma resistência ideológica à sua adoção. A questão do meio ambiente, não, depende do projeto. O Mário Covas, que era um bom engenheiro politécnico, ele proibiu em São Paulo qualquer licitação sem projeto executivo. É proibido licitar com projeto básico. Grande parte dos problemas é você licitar com projeto básico. Depois acontece tudo durante a obra. Você só pode licitar com projeto executivo. Eu estou fazendo um conjunto de projetos em São Paulo que eu sei que no meu mandato eu não vou fazer, mas o Estado precisa ter um estoque de projetos para você ganhar tempo. Quer dizer, você vê as prioridades, o mundo não acaba no dia do fim do seu mandato. Então, você, um monte de coisa você vai entregar, outras vai deixar em obra, outras vai deixar o projeto pronto para as coisas terem sequência. Vou dar um exemplo da questão ambiental. A Anchieta, a primeira pista ligando São Paulo a Santos, o litoral ao Planalto, a primeira pista da década de 50, ela foi feita por obra pública, como a primeira pista da Imigrantes. Então, cortava a serra. Você passa uma máquina, vai cortando a serra, vai fazendo a pista, margeando a serra. a última pista agora que nós inauguramos, da Imigrantes, ela recebeu ISO 14001, que é de cuidados ambientais. ISO 14001. E privada, é concessionária. A concessionária recebeu ISO 14001. Caiu uma tromba d'água em fevereiro, agora, no verão. desmontou a Anchieta, porque a pista está aqui, o barranco está aqui, o barranco cai em cima da pista. Então, interditou a Anchieta, interditou a Imigrantes Antiga, deslizou uma parte na serra, porque a serra é instável, Serra do Mar, Mata Atlântica, e a nova Imigrantes intocada. Por quê? Porque é tudo túnel ou grandes pilares, ela é suspensa, ela não interfere na Mata Atlântica. Então, não é o fato de ser concessionário PPP, de ser feito pelo setor privado, que não pode respeitar o meio ambiente. Muito pelo contrário, isso depende do projeto. É só o executor, vai ser um ou vai ser outro. Depois, queria, em relação à tarifa, também não interfere. Vamos dar um exemplo. Nós temos a linha 4, que eu me referi, que em 2005 foi a primeira PPP de metrô do Brasil, primeira PPP urbana. A linha 4 é privada, construída pela iniciativa privada, operada pela iniciativa privada, é a mais moderna, não tem operador no metrô. É todinho por sistema, é um trem fantasma. Não tem ninguém operando o trem. Por isso que um trem a cada 85 segundos. É um trem a cada 85 segundos. Essa linha 4 é operada pelo setor privado. É privada, é PPP. as outras linhas de metrô, 1, 2, 3 e 5, são operadas pelo metrô, que é estatal. A tarifa é igualzinha, R$ 3,00. Igualzinha. Não mexe nada, não tem nenhuma diferença. Agora, dia 2 de junho, vai aumentar para R$ 3,20. Igualzinho. É tudo tabelado. Quer dizer, quem estabelece a tarifa é o governo. tanto faz ser o privado como ser estatal. Vou dar um outro exemplo que interfere no que foi perguntado. Mas é fácil fazer PPP em um Estado mais rico. Vou dar um exemplo que nós estamos fazendo agora. O Estado tem 22 mil quilômetros de SPs, de rodovias estaduais. SPs, como tem o Mato Grosso, as MTs. Então, lá são SPs. Nós concessionamos 6 mil. Então, 6 mil são as grandes autostradas. Castelo Branco, Bandeirantes, Anianguera. Então, essas estão concessionadas e pagam o pedágio. O pedágio, uma parte vai para o governo, a concessão é onerosa, nós ficamos com uma parte desse recurso. Uma parte, ele tem que investir, duplica, faz viaduto, amplia, novas faixas, novas marginais. Manutenção, durante os 20 anos, manter a estrada com padrão de excelência e operação, conceito de rodovia viva, ambulância, atendimento médico, guincho, tudo incluído no pedágio. Quebrou o carro, já chega o guincho, carrega, não cobra nada. Uma pessoa teve um acidente, já encosta a ambulância, o TI, enfim, tudo incluído. Agora, eu tenho mais 16 mil quilômetros que não tem pedágio e que o DR, o nosso bom DR, ele administra. Ele tem que estar lá o DR, lá em Tapetininga, tapa o buraco aqui, lá em Rio Preto, recapeia ali, corta o mato, corta a grama do canteiro, mantém e tal. O que eu estou fazendo? Shadow Tall, é o pedágio sombra. Nós estamos pegando os 16 mil quilômetros, ao invés de ter cada escritório do DR no lugar para tomar conta de um pedaço, eu vou licitar tudo isso aqui, não vou cobrar um pedágio. ninguém vai pagar nada, porque eu acho que são estradas menores, não são duplicadas, algumas até rurais, mas eu quero que a manutenção seja toda privada, porque eu vou reduzir custos, eu vou ganhar na escala, eu vou ganhar na eficiência e vou ter uma estrutura permanente, então não vou cobrar nada. O governo, o que gastava, nós fizemos a conta, quanto nós gastamos todo ano com o DR, com a manutenção e as obras que eu tenho que fazer. Fiz o cálculo, eu vou fazer manutenção em todas, coisa que hoje eu não consigo ter, tem muita estrada que tem buraco, infelizmente, faço a manutenção em todas, ainda vou economizar uns 15%, porque você ganha na escala. Aliás, quero dar um outro exemplo, ministro Gilmar, que não é infraestrutura, mas dessa questão de você trazer e ter ganhos de eficiência. Eu fui relator no Congresso Nacional, como deputado, do primeiro contrato de gestão do Brasil, governo Collor. Me procura o doutor Aluísio Campos da Paz, dirigente do hospital Sara Kubitschek, hospital modelo, um dos melhores hospitais de ortopedia e traumatologia do país e entre os melhores do mundo. Faz pesquisa e tal. Falei, olha, eu não vou conseguir manter isso aqui com o estatuto do funcionário público. eu não tenho, isso aqui não vai, não tem como funcionar direito. Então, vamos fazer um contrato de gestão. Votamos uma lei, aprovamos um contrato de gestão com uma entidade, que é a entidade, como é que chama a entidade aqui? É Saracubitschek. Não, Saracubitschek é o hospital. A entidade é Associação das Pioneiras Sociais. Pioniras Sociais. Faz um contrato de gestão e, com isso, dá flexibilidade. O governo contrata Associação Pioneiras Sociais, você tem uma flexibilidade, uma agilidade. E SUS, o que é o SUS? Não interessa quem opera, é o funcionário, é a Associação Pioneiras Sociais, é o SUS. O que é o SUS? 100% de gratuidade. Não pode cobrar nada de ninguém. Gratuidade. O que é o SUS? Universalidade. É para todos. o que é o SUS? Gratuidade, universalidade e equidade. Todos são tratados iguais. Em São Paulo, nós temos 40 hospitais. O governo não dirige nenhum. Nenhum. 40 contratos de gestão. Um é a Fundação Faculdade de Medicina da USP. A outra é a Unifesp Federal. A outra é o Santa Marcelina. As irmãs Marcelina estão na Zona Leste de São Paulo há 60 anos. Chegaram lá 60 anos atrás com 20 freiras, 20 irmãs, 8 médicos e 30 funcionários. Hoje elas têm um hospital Santa Marcelina com 800 leitos, 800 médicos, 5 mil funcionários. Faz transplante, faz tudo. Conhecem a região. Irmã, a senhora vai administrar o meu hospital de Itaim Paulista. contrato de gestão, OS, organizações sociais. O setor primário da economia é o setor, é o setor privado, é o governo. O setor, a atividade, o mundo terciário é a sociedade civil não lucrativa. Não lucrativa. Bons parceiros. Não é para ganhar dinheiro lá. E até pode ganhar dinheiro também. você pode fazer uma licitação de, olha, quem me oferecer aqui um serviço melhor, eu faço. Então, eu diria que esses ganhos de eficiência são importantes. E entro na questão ideológica. As diferenças ideológicas no mundo moderno estão diminuindo. Diminuindo. Cada vez mais as diferenças são menores. Porque é uma questão de bom senso. Então, coisas que há 30 anos eram bandeira, apito. Cada concessão que nós fizemos lá em São Paulo, no Mário Covas, eu ia com ele, eu era vice-governador ou privatização, nós passávamos por um corredor polonês na Bovespa, na Bolsa de Valores. Xingado, bandeirada. Era um risco de vida até. Hoje, todo mundo faz. Por quê? Porque é bom, é sinal que o Brasil está amadurecendo. As diferenças estão diminuindo. As diferenças são mais sutis. Porque são coisas que todo mundo viu que vai ajudar, que vai melhorar, você vai ganhar em rapidez, você vai ganhar em eficiência. E não é o fato de que o setor privado é um abraço-tempo e que o governo é muito ruim. não. O jovem de São Paulo quer estudar na USP, que é estatal, está entre as 50 melhores universidades do mundo. Se eu tiver um infarto em São Paulo, eu quero ir para o INCOR. Se eu tiver um problema ortopédico aqui em Brasília, eu quero ir para o Sara Kubitschek. E conta que, em um determinado estado, o prefeito era dono de um hospital privado. Levou um tiro, falou para o taxista que socorreu. Para o meu hospital, não, viu? Não é fomeu, não. Por amor de Deus. Então, não. O setor público pode ser muito bom e o setor privado muito bom. Agora, o setor público não pode tomar conta de tudo. Então, essa é a grande mudança da reforma do Estado. Bom, gostaria de agradecer muito que a presença e a participação não é sempre que a gente consegue ter um senador, um governador que passe a manhã inteira aqui conosco. E, creio, como o senador Blairo mais bem colocou, acho que o objetivo principal aqui hoje não era apenas só dar uma palestra no sentido de que se escuta, e sim, o que a gente acho que conseguiu ter é uma boa interação, um bom debate. A gente teve visões diferentes de um administrador, de um fornecedor, de um legislador. esse material, o IDP está gravando, vai ser divulgado, conforme também já fizemos em outros seminários, e o objetivo, acho que principal, sobretudo, pela presença aqui em Brasília, a proximidade do IDP, e por aqui, se é uma casa acadêmica, uma casa aberta ao debate, é tentar trazer, dar subsídios a quem decide, subsídios a quem executa, a quem formula, a quem julga. E eu acho que hoje, aqui para nós, acho que até um pouco, minha surpresa, a gente teve muito mais consensos e convergências, e eu acho que o nosso maior desafio é conseguir avançar, passar do discurso para ações concretas. Muito do que aqui foi colocado, eu acho que em algum momento, acho que tinha que se iniciar também um debate maior de negociação, que aproximasse também os órgãos de controle que aqui foram citados, Tribunal de Contas, Ministério Público, nós teremos até nos próximos painéis o próprio presidente do tribunal aqui participando, e acho que talvez com menos ideologia, com menos emoção, mas com muito mais técnica, técnica se procurar o que os latinos, é uma palavra que a gente acho que não tem em português, eu acho muito interessante, em espanhol, da consertação, acho que a gente tem uma dificuldade aqui de fazer, consertar, encontrar, meio termo, nesses interesses. e com certeza, foram listados aqui, vários pontos que podem contribuir para mudanças na legislação, desde o aperfeiçoamento da legislação nacional sobre parcerias públicas, privadas, a questão dos instrumentos de financiamento para investimentos em infraestrutura, quer dizer, uma parte já está no Congresso, com certeza tem muito mais coisa para se fazer, acho que não há mais dúvida que a lei de concessões precisa ser renovada, já há experiências que podem ser adaptadas, a questão toda que também foi colocada aqui, de exploração de informática, compras eletrônicas, a gente tem uma lei que foi elaborada quando mal existia a internet, precisa ser atualizada, e acho que também, sobretudo, a questão de abuso de autoridade. Eu me lembro, quando tive a oportunidade de trabalhar na elaboração do projeto de lei de responsabilidade fiscal, na verdade, foram dois projetos, o de lei complementar e o de lei ordinária, o de lei ordinária que mudava o código penal, além de colocar restrições aos administradores, lá foi colocado, foi previsto o crime da denúncia infundada. Eu não sei até onde isso tem sido talvez observado, sobretudo, quando, às vezes, quem denuncia é quem está, poderia estar sujeito, mas eu acho que ampliar essa discussão pode ser um caminho importante. Com certeza, há uma pauta enorme, acho que debate hoje, pelo menos, na minha opinião pessoal, acho que aqui do IDP trouxe vários elementos, aqui na plateia a gente tem vários estudantes, tem trabalhadores de governo, judiciário e de congresso e espero que, acho que o objetivo nosso, no seminário em particular dessa mesa, é agregar subsídios, agregar sugestões para se tentar modificar e fazer termos um Brasil melhor. De novo, agradeceria muito o doutor Rodolfo Torinho, o senador Blasio Marge, o governador Geraldo Alckmin, por todo o tempo e a atenção que tiveram de passar praticamente a manhã inteira aqui com a gente. Obrigado.